Então aí a entrada em campo da equipe da Chapecoense, agora a pouco eu falava do Matheus, o filho do Caio Júnior, eu quero corrigir uma informação aqui que eu dei a respeito da entrada na Colômbia, da necessidade do passaporte. Mas com o RG, o documento de identidade, é possível entrar também na Colômbia, em Medellín, como aconteceria com o filho do Caio Júnior, o Matheus. E não foi para essa partida porque percebeu que estava sem o passaporte em São Paulo e por essa razão ele não embarcou. Mas aqui a minha correção, então é possível sim entrar na Colômbia sem o passaporte, mas com o documento de identificação. Então as duas equipes estão no gramado, Chapecoense e Palmeiras. Lara Mota está acompanhando a entrada dos dois times, nós faremos a apresentação da Chapecoense, do técnico Wagner Mancini, já já as escalações das duas equipes. Prieto, os jogadores desse novo time da Chape serão apresentados agora à torcida. Entre eles está o Nenê, um dos remanescentes da tragédia, chorando bastante, bastante emocionado nessa entrada em campo. Hoje também tem uma novidade que a gente sempre vê o índiozinho, símbolo da Chape, o menino Carlinhos, junto com os mascotes ali. Hoje tem uma índiazinha, a Maria Vitória, ela tem sete anos. Então hoje um casal aí de índiozinhos para abençoar e para acompanhar essa partida aqui e animar a torcida também aqui na Arena Condá. É, a entrada em campo do Nenê chorando e como deve acontecer com vários outros jogadores da equipe da Chapecoense, um momento difícil para segurar a emoção e que vai ser assim até os primeiros instantes do jogo, né? Tem toda aquela reação por parte da torcida e tudo mais. Então, é natural que isso aconteça com o Nenê e com outros jogadores da Chapecoense. Por que não com os jogadores do Palmeiras também, que participam de um jogo tão importante aí para a história dessas duas equipes do futebol brasileiro? Está vendo as duas equipes ainda de verde, né? O Chapecoense entrou de verde com o uniforme que deve jogar. O Palmeiras está ali ainda de verde, mas pelo calçom branco e meia-branco a gente já vai ver já já. A camisa que o Palmeiras está usando ainda é de aquecimento. Daqui a pouco deve tocar a camisa de aquecimento pela camisa branca para enfrentar a Chapecoense de branca com o contraste dos dois uniformes, como vê o que vai acontecer daqui a pouco. Bom, é mais um confronto, né, PVC, entre Chapecoense e Palmeiras. Esses dois times que tiveram belos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, Série A, e se enfrentaram pela Série B também, né? Palmeiras foi campeão no primeiro turno da Série B, no empate 0x0 no Pocanibu com a Chapecoense. Depois venceu as três partidas que fez em São Paulo, além daquele empate. E em Chapecó, a Chapecoense nunca perdeu para o Palmeiras. Os jogos oficiais, na Série B, em 2013, ganhou 2x0. Depois, em 2015, aplicou 5x1. No ano passado, o empate, o primeiro empate que o Palmeiras conseguiu na Arena Condal, o empate por 1x1, aquele jogo polêmico do pênalti em cima do Cleiton Xavier, que o Jean cobrou perto do final da partida e empatou por 1x1. Vou pedir para que a Lara Mota, diretamente do gramado da Arena Condal, anuncie todos os jogadores que estão sendo chamados no alto-falante agora do estádio. é o time da Chapecoense. O primeiro nome a ser anunciado foi o do técnico Wagner Mancini, bastante aplaudido pela torcida. Depois o goleiro Artur, o goleiro Elias, o Menem, na sequência o João Pedro, depois o zagueiro Douglas Broly, velho conhecido da torcida da Chapecoense, já jogou aqui. O Fabrício Bruno, anunciado agora há pouco, ele acaba de chamar também o Reinaldo, pertence ao São Paulo, está emprestado até o fim do ano, fez o último Brasileirão pela Ponte Preta. Próximo a ser anunciado mais um jogador do Palmeiras, a gente já falou aqui na transmissão, o Amaral, também emprestado até o fim da temporada de 2017. O Andrei Giroto, próximo a ser chamado, também um velho conhecido da torcida palmeirense, o Andrei Giroto, ele estava no futebol do Japão, mas já defendeu o Palmeiras também, está aqui na Chape agora. O atacante Rossi vai ser um dos titulares, tem se destacado bastante nos treinamentos do Wagner Mancini. O Ellington Paulista, um dos nomes aí mais aplaudidos pela torcida, atacante emprestado pelo Fluminense até o fim desse ano também. Niltinho, o último clube dele foi o Criciúma, muito jovem, 23 anos, atacante. Cebadios, o uruguaio, lateral direito, sendo apresentado nesse momento também. O Martinucci está sendo praticamente um intérprete dele no elenco, mas já está se adaptando rapidamente ao Brasil. Mais alto desse elenco, o zagueiro Luiz Otávio sendo apresentado agora também. Tem dois metros de rotura agora. O Natan, outro jogador do Palmeiras, sendo apresentado nesse momento. Diego Renan, pedido do técnico Wagner Mancini, lateral esquerdo, aplaudido bastante também pela torcida. Não vai ser titular hoje, porque ainda está entrando em forma, foi um dos últimos a chegar, mas logo, logo, ele já vai estar jogando. Luiz Antônio, volante, vindo do Flamengo, agora sendo apresentado. O Natan, que veio do Paranaclube, foi um dos primeiros a chegar nessa reformulação da Chapecoense. Martinucci! Olha a galera, aplaudindo o Martinucci, ele que é um dos remanescentes desse nele. O Dodô, que veio do Figueirense, é conhecido aqui da torcida do Estado também. Atacante Osmã Júnior! Osmã, ele chamou o Osmã agora, agora o Arthur, ainda não foi apresentado oficialmente, mas já vai fazer aí a primeira partida pela Chapecoense. Atacante o Túlio de Mello! Túlio de Mello, 31 anos, um dos jogadores mais experientes desse grupo, também bastante aplaudido. Wesley Natan veio da base da Chapecoense, foi um dos garotos promovidos para completar esse elenco. Atacante Lourense! Lourense, também da base da Chapecoense, 20 anos, atacante, não é muito alto, tem uns 74, mas está indo bem nos treinamentos. E aí, então, Preto, esse é o novo elenco da Chapecoense, que, pelo menos nesse começo de ano, vai representar o clube. Os dirigentes de futebol já deixaram muito claro que, ao longo dos meses, se eles sentirem a necessidade, eles podem trazer um ou outro jogador a mais, mas esse é o elenco que dá o pontapé inicial nesse ressurgimento da Chape. Muito obrigado, Lara Mota. A apresentação, então, da nova equipe da Chapecoense, 2017, começando o ano, vai começar o jogo contra a equipe do Palmeiras. Então, são todas as novas caras da equipe da Chapecoense, com apenas Martinúcio, Moisés e Neném, remanescentes da equipe de 2016. Nós vamos para o intervalo, voltaremos já já, mostrando para você Chapecoense e Palmeiras, ao vivo, direto da Arena Condá. Continue com a gente, voltaremos já já. Fox Sports, sempre juntos. Olá, pessoal, estamos de volta, Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Daqui a pouco vai rolar a bola, 2017, a apresentação da equipe do Palmeiras, a apresentação da Chapecoense. Estádio recebe um bom público, com muitas nuvens, mais sol, e uma temperatura agradável em Chapecó. Tivemos aí a apresentação da nova Chapecoense, e durante a transmissão, vamos falar também da Chapecoense, na Comebol Libertadores Bridgestone. Time do Palmeiras com as suas novidades, o aquecimento, e nós vamos colocar na tela já já para vocês, as escalações dos dois times, e o Carlos Eugênio Simon, nosso comentarista de arbitragem, falando também a respeito de substituições nesse jogo. É um jogo amistoso, e é um jogo diferente, né, Simon? É um jogo diferente, que foi autorizado, em comum acordo com as equipes, e com a arbitragem, de que não terá um número, limites para substituições. Ou seja, o torcedor, o telespectador, poderá ver uma equipe no primeiro tempo, do Palmeiras, por exemplo, e no segundo tempo, os outros 11 jogadores diferentes. Não tem problema nenhum, foi acordado com as equipes, e com a arbitragem. Daí a presença do público para você, em Chapecó, Chapecoense e Palmeiras. PVC, é o campeão brasileiro, e o campeão da Sul-Americana. É o conflô do bom futebol, preparando aí o ano quente de 2017. E vamos ver, analisar, taticamente, coletivamente, como é que esses estímulos vão se comportar. A gente sabe que o Wagner Mancini, tem montado suas equipes, normalmente, num 4-2-3-1. Amaral e Giroto, devem ser os dois primeiros volantes, os dois volantes. Neném Rossi e Niltinho, os três homens da linha dos armadores, com o Ernton Paulista mais na frente. O Eduardo Batista já chegou dizendo que fariam 4-1-4-1, e é isso que ele vai fazer. Muda completamente o sistema de marcação do Palmeiras. O Cuca gostava de acompanhamento individual, quase sempre individual. Muita subida de marcação na saída de bola, isso vai continuar. O Eduardo Batista quer manter essa característica, mas o sistema de marcação vai ser por zona. Então, por exemplo, quando o lateral passar, e passar pelo ponta, a gente não vai ver o Roger Kettys voltando até a linha de fundo. Ele acompanha até a intermediária, depois deixa para o lateral marcar. Vai ser um sistema diferente, a gente vai acompanhando pouco a pouco, jogada a jogada, o que vai nascer desse novo Palmeiras, também dessa nova Chapecoense. Toda a movimentação ainda para você no estádio, já já os dois times no gramado. Vamos conferir os dois times nesse confronto, Palmeiras e Chapecoense, as escalações, o novo time da Chapecoense contra o Verdão. Você participa também, através do Twitter com a gente, a hashtag, a Casa da Libertadores. Está aí para você na tela, a hashtag, a Casa da Libertadores. No Twitter, você participa mandando a mensagem para a gente, aqui, no Fox Sports. Torcida aguardando aí, a movimentação, para rolar a bola. com os anúncios ainda nos alto-falantes. Depois de toda a homenagem, depois de toda a cerimônia, com os familiares também dos jogadores, no acidente do dia 29 de novembro, naquela madrugada, que levava a Chapecoense para Medidinho. Então, é uma nova equipe, com o comando do Wagner Mancini, o novo técnico, trio, o quarteto, na verdade, de arbitragem, preparado aí para a entrada em campo. Então, agora, vamos para o jogo. Ali atrás, ainda não aparece inteiramente, o Heber Roberto Lopes, com a Nadine Bastos, Mayra Lábes e o Clóvis Brum, é o quarteto, para o comando, dessa partida. Público, quente, para acompanhar, vibrar e torcer. Parte da torcida, da Chapecoense, também agradecendo, a equipe do Palmeiras, pelos jogadores, que foram cedidos, né, para a equipe da Chapecoense, e pela participação, também, neste amistoso, importante, para os dois times, Chapecoense e Palmeiras. Já vimos ali, o cumprimento, do pessoal da arbitragem, para a entrada em campo. E logo depois, os dois times, e a confirmação, dos 11 jogadores, que começam do lado, da Chapecoense, e também do time do Palmeiras. Está aí o Heber, segurando a bola, esperando ali, a chegada das duas equipes, né, vão se perfilar ali, jogadores da Chapecoense, e também da equipe do Palmeiras. A criançada presente, e aí, festa na arquibancada, um momento agora, que aos poucos, vai mudando, para descontração, né, por parte da torcida, naquele clima, para empurrar a Chapecoense, como sempre aconteceu. Essa torcida fanática, da cidade de Chapecó. Ainda com muitas homenagens, nas bandeiras, que a gente acompanha aí, por parte das torcidas, né, da Chapecoense. Então, toda a movimentação, que a gente percebe, com música e tudo mais, com balões brancos, e já já, a entrada em campo, olha a faixa que eu disse ali, obrigado Palmeiras, obrigado Atlético de Medellín, o Atlético Nacional, aí o agradecimento ao Atlético, pelo título da Sul-Americana, por toda a solidariedade, por parte dos colombianos, e do clima, que foi na cidade de Medellín. E o respeito, por parte dos colombianos. assim que entrar no gramado, o quarteto de arbitragem, nós teremos as duas equipes, que vão se preparando. O jogo marcado para começar, às 16 horas e 30 minutos, mas evidentemente, vai sofrer aí, um pouquinho de atraso, por toda a homenagem, que aconteceu no gramado, antes desta partida, com a presença, de todos os familiares. Muito obrigado a todos, que já estão participando com a gente, aqui através do Twitter, eu repito, a hashtag, a Casa da Libertadores, você vai com a gente, nessa transmissão, e está aí na tela para você. Gabriel Santos, mandando aqui mensagem, dizendo que é cruzeirense, mas está dando uma força aí, para a Chape, está junto com a Chapecoense, o Aguinaldo também, e mais a Júlia, aqui, enfim, são várias mensagens, e durante a partida, a gente vai falando, das participações, de todo mundo, que chega com a gente aqui, neste sábado. Aliás, hoje, o mundo vai parar também, para ver o Belator 170, na noite de hoje, expectativa, já de muitos dias, para acompanhar, os dois lutadores, polêmicos, e se enfrentam, no duelo, com cheiro de revanche, Tito Ortiz, e Charles Sonnen, acompanhem, as preliminares, desde as 10 da noite, no Fox Sports 2, e a transmissão, para você, Tito Ortiz, e Charles Sonnen, o Belator 170, a partir das 10 da noite. Os times, ainda não apareceram ali, a gente vê, o Heber Roberto Lopes, aguardando a chegada, da Chapecoense, e também do Verdão. Diga, Lara! Hoje tem uma homenagem diferente, aqui também, especial, que no minuto 26, do segundo tempo, se a gente somasse aí, tempo corrido, seria o minuto número 71, o jogo vai ser paralisado, para que a torcida, cante, vamos, vamos, Chapé, minuto 71, para lembrar as 71 vítimas, a partir de agora, vai ser uma praxe, nos jogos da Chapecoense, hoje, com paralisação, porque é um jogo amistoso, nos demais jogos, com bola correndo mesmo, mesmo no minuto 71, a torcida sempre vai lembrar, as vítimas da tragédia, e fazer essa homenagem, bonita. Perfeito, claro, evidentemente, que, em todas as partidas, hoje, num jogo especial, 71 minutos, lá no segundo tempo, vai acontecer, essa homenagem, vai ser mais um momento, de grande vibração, aí, por parte dos torcedores, e que vai, atingir diretamente, o peito, dos torcedores, de todo mundo, que acompanha, claro, dos jogadores, no gramado da Chapecoense, e também, da equipe do Palmeiras, toda a movimentação ainda, aguardando ali, a saída dos vestiários, agora, olha o índio ali, já sai ali, o índio, preparado, uniformizado, no momento, percebem, que o time da Chapecoense, já sai do vestiário, também, já começa a se preparar, ali atrás, a Chapecoense, e o time do Palmeiras, chega ali, de azul, o time do Palmeiras, com o colete, e vão ali, se cumprimentando, os jogadores, então, aí, os jogadores do Palmeiras, que vão para o banco de reservas, o Arouca, ali, cumprimentando, o Heber Roberto Lopes, então, os jogadores do Palmeiras, Tiago, passa por ali também, jogadores que vão, para o banco de reservas, o goleiro Jailson, campeão brasileiro, o Alexandro, cumprimentando, toda, a equipe, aí, da arbitragem, a passagem, ali, de mais alguns jogadores, foi o Fabiano, que passou ali, o Fabiano, que fez o gol, né, contra a equipe da Chapecoense, no Allianz Parque, no jogo, em que o Palmeiras, conquistou o título, antecipadamente, do Campeonato Brasileiro, de 2016, então, a imagem para você, Fox Sports, ali, o Fabiano, olha, sendo aplaudido, o time, do Palmeiras, aí, os reservas, e são vários jogadores, que vão para o banco, para ficar à disposição, do técnico, Eduardo Batista, então, um carinho, muito grande, aí, com o time do Palmeiras, já mostramos, aí, a faixa, de agradecimento, Roger Guedes, passando ali, são jogadores, do time do Palmeiras, os jogadores da Chapecoense, também, então, os reservas, já estão no gramado, daí, a Chapecoense, A entrada em campo, da Chapecoense, jogadores, reservas, que também vão, se posicionando, lá no banco, e agora, sim, Eber Roberto Lopes, vai levando, aí, o seu quarteto, e a entrada em campo, Chapecoense, e Palmeiras, para você, aqui no Fox Sports. Do lado esquerdo, aí, com o seu uniforme branco, todo de branco, o time do Palmeiras, todo de verde, o time da Chapecoense, na Arenda Condá, em Santa Catarina. Quarteto de arbitragem, passa ali, pelo meio do campo, vai atravessando, o gramado, e vão se posicionando, as duas equipes, Chapecoense e Palmeiras. Jogo preparatório, para 2017. O time campeão brasileiro, e o time vencedor, que ganhou o título, da Copa Sul-Americana. Tivemos todas as homenagens, para os familiares, das vítimas, do acidente, com o voo da Chapecoense, e a criançada, agora, no gramado, com esse novo time, da Chapecoense. A nova equipe, sendo apresentada, hoje, aqui no Fox Sports. Vamos ouvir, o que diz o loutor. O que diz o loutor. O que diz o loutor. Inicialmente, o hino nacional brasileiro. Na sequência, o hino, está dentro de 6 da caminhola. E o que vai contar para a gente, é o músico, só que conhece, Léo, verdade. Léo, é curtido. Amém. 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 O Hino Nacional Brasileiro e agora o Hino de Chapecó, Santa Catarina. Amém. 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 correto e ideal para esse jogo. Na minha opinião, o árbitro merecia ter ficado mais um ano na FIFA. Será auxiliado pela Nadine Bastos e Mayra Labis, todos de Santa Catarina. E o quarto árbitro, uma homenagem ao Clóvis Brum, um batalhador, um árbitro aí da cidade de Chapecó. Então, com certeza, arbitragem em boas mãos, que tenhamos aí um bom jogo, jogado com tranquilidade, com serenidade, poucas faltas e muitos gols. As equipes estão prontas, vai rolar a bola aqui no Fox Sports. Chapecoense Palmeiras, o amistoso para você, direto da Arena Condá, mas que está despertando o interesse do mundo, todo o Brasil ligado e o mundo querendo acompanhar essa reconstrução da Chapecoense, querendo ver aí as novidades do time, as novidades do Verdão, também o Palmeiras, o atual campeão brasileiro. Então, a preparação aí dos dois times. vai começar o jogo, saída pertence à equipe da Chapecoense, lá no centro do gramado. Aí o Heber Roberto Lopes, um jogo marcado por várias homenagens, já disse aqui o Simon, com as informações da Laramota, a nossa repórter, são várias substituições, então poder mudar completamente a Chapecoense, também o time do Palmeiras, durante o andamento dessa partida. está aí a autorização, rola a bola, começa a Chapecoense e Palmeiras. Transmissão ao vivo para você, direto de Chapecó, Santa Catarina. Saída da Chapecoense e a posse de bola do time do Palmeiras no seu campo de defesa. Apresentação das duas equipes com muitas novidades dos dois lados. Está aí o Roger Guedes. Carrega essa bola pelo meio, ali o Alexandro. Já sai o lançamento tentando aí o setor direito, cruzamento é feito, atento ali o goleiro o Arthur, fazendo a defesa nessa primeira bola que chega para dentro da área no cruzamento do Tietchan. Tenta a saída de bola, a equipe da Chapecoense aperta ali o time do Palmeiras. Você participa com a gente através do Twitter. Atenção então, o endereço vai pintar na tela aqui do nosso encontro no Twitter, a hashtag Casa da Libertadores. Tanto aí, jogo da velha, só isso, Casa da Libertadores. E aí você participa comigo aqui na transmissão dessa partida. Chega o time do Palmeiras mais uma vez pela direita. Aí o Roger. O Roger Guedes prefere o passe um pouco mais atrás. você vê toda a movimentação no campo de ataque. Sai ali a tabela. O Jean participou fazendo o passe. O Roger Guedes vai para o chão e o jogo está parado. Sai para dar o combate ali o Reinaldo e a falta marcada. Daqui a pouco o PVC vai falar desses primeiros instantes no primeiro tempo de toda a movimentação dos dois times na Arena Condá. Tem a cobrança de falta a equipe do Palmeiras volta para auxiliar na marcação ali o Wellington Paulista o atacante da Chapecoense. Jean permanece na bola parada. Sai o cruzamento na primeira trave e o toque defendeu. Voltou. O jogo está parado. Uma bola perigosa quando se apresentou ali o Alexandro após o cruzamento. Estava bem posicionado o goleiro Arthur. Mas na sequência o jogo foi paralisado nesse ataque do Palmeiras depois da bola parada revejo aí o lance assistente acompanhando assistente marcando impedimento Simão. Muito bem muito bem marcado impedimento pela assistente Nadine Bastos que é extremamente experiente. Primeiro lance de perigo então com a participação da arbitragem aí e o impedimento no ataque do Palmeiras. Bola para frente mais uma vez chega para fazer o corte ali fechando na diagonal o Reinaldo. A bola passa ali pelo Felipe Melo expectativa de todo torcedor palmeirense também para ver a experiência do Felipe Melo camisa número 30 daí no meio de campo do time do Palmeiras ainda não tocou na bola né? Está esperando ali o Felipe é agora tem que ajatar essa bola um pouco mais atrás e na jogada de segurança ele recua até o Fernando Pras ausência muito grande de Fernando Pras no time do Palmeiras no ano passado depois da contusão cortado da seleção brasileira olímpica teve todo o ano para se recuperar até o final de 2016 voltou exatamente contra a equipe da Chapecoense num clima de muita festa no Alias Parque e agora está aí como titular do time Palmeiras falta marcada está aí no combate ali o Thiago Martins e a falta marcada para a equipe da Chapecoense já teve uma bola parada o Palmeiras tentou aproveitar na cobrança do Jean o Wellington vai lá para dentro da área o Wellington Paulista preocupado ali o Fernando Pras para ajeitar a marcação do time do Palmeiras e tem a primeira bola parada aí vamos ver o trabalho do Wagner Mancini está só começando com a equipe da Chapecoense partiu o cruzamento não uma bola direto para a linha de fundo pegou mal na cobrança aí e acabou jogando essa bola para fora esperava lá o Wellington Paulista e a bola direto para a linha de fundo PVC quatro minutos a gente viu bola parada vai ser uma coisa importante nos dois times o Eduardo Batista cuidadoso detalhista na jogada de bola parada foi nela que saiu a jogada de perigo do Alexandre só que estava impedido o Simon já falou se você vai olhar bem os dois pontos que agora estão mais soltos ali na frente mas eles vão compor muitas vezes a linha dos quartos homens no meio campo o Roger Guedes mais uma falta em cima dele fica mancando ali o Roger Guedes reclamando um pouquinho mas está aí a disputa mais uma vez olha quando ele vai para o lance e depois é tocado ali o Roger Guedes tem a cobrança de falta o time do Palmeiras preparou ali para a cobrança agora o Dudu terminou o ano como capitão do time e começa com a braçadeira de capitão o Dudu todo mundo já falou como fez bem para ele abraçadeira de capitão que ele recebeu do técnico Kuka está aí o Dudu essa bola parada é o Dudu na cobrança meteu lá para dentro da área saiu o Arthur em dois tempos faz a defesa aí o Arthur todo mundo vai parar para ver o Bellator 170 dois lutadores polêmicos se enfrentam no duelo com cheiro de revanche Tito Ortiz e Tchel Sonnen acompanham as preliminares desde as 10 da noite no Fox Sports 2 combate muito esperado é hoje Tito Ortiz e Tchel Sonnen bola para fora caído o jogador da Chapecoense ali o Wellington Paulista Eber Roberto Lopes vai chegando por ali e tem o lance no ataque a Chapecoense olha o lance mais uma vez como é atropelado ali pelo Antônio Carlos a novidade também no time do Palmeiras o Antônio Carlos o zagueiro e a falta marcar tem uma bandeira da Colômbia ali ó vamos falar já já Wellington Paulista para trás pintou a chance a disputa Thiago para fazer o corte boa oportunidade aí da Chapecoense e a marcação também de irregularidade no ataque da Chapecoense pelo Eber Roberto Lopes então tem uma bandeira lá da Colômbia eu acho que é mais um fato emblemático que a gente vai acompanhar bastante em jogos da Chapecoense olha lá em cima né a bandeira da Colômbia vamos ver o ano inteiro isso né no fundo o jogo de hoje tem os dois caráteres né tem a lembrança e tem a preparação é um jogo de preparação para entender como é que os times vão jogar mas tem sempre a relação que se criou entre o Chapecoense e o país e a Colômbia o Atlético Nacional enfim isso vai estar presente a temporada toda o bola acaba sobrando com o time do Palmeiras com o Antônio Carlos aí no campo de defesa é outra novidade do Verdão mas aos poucos o PVC em pinceladas vai falando aí de cada contratação do Palmeiras partiu ali o lançamento sai o Groli para dar o combate vamos ver a agilidade e a saída de bola da equipe da Chapecoense que precisa muito de trabalho e entrosamento ainda vai tentando com um pouco mais de velocidade e recebe ali o Fabrício Bruno tá aí pelo meio a apresentação de Amaral é outro jogador que estava no Palmeiras e veste a camisa aí da Chapecoense lançamento é feito a torcida empurra Niltinho chegou na linha de fundo tentou o cruzamento da bola pra fora chega ali o Niltinho ele pede o escanteio com desvio ou não Niltinho né a chegada ali pelo setor esquerdo com velocidade a marcação foi junto com ele e na hora do cruzamento teve o desvio escanteio para a Chapecoense Tiago Martins atento ali na primeira trave o zagueiro do Palmeiras aí o Niltinho ele na cobrança sai o levantamento no toque de cabeça agora só tiro de meta para a equipe palmeirense subida dos zagueiros o Grolli foi lá pra dentro da área e a bola pra fora depois do cruzamento do Niltinho a gente viu um Andrei Giroto também chegando por ali né Andrei Giroto em lance de cabeça lembra bem o torcedor palmeirense do que ele é capaz pelo menos uma vez foi herói na campanha na Copa do Brasil 2015 quando marcou o gol da vitória 3 a 2 sobre o Internacional o jogo da classificação para semifinais contra o Fluminense muito obrigado Giovanna está no Twitter com a gente aqui e mandou maiores verdões do Brasil e coloca um coração em verde aqui acompanhando no Fox Sports na hashtag Casa da Libertadores é só isso o jogo da vela ali Casa da Libertadores e você participa com a gente da transmissão aqui e é muito vamos vamos chape aqui do João Vitor Santos do Fagner também declarando seu amor pela Chapecoense passa efeito na frente tenta aí o time do Palmeiras sai para dar o combate ali o Fabrício Bruno ele consegue fazer o corte esse é o Fabrício tem arremesso lateral o time do Palmeiras cobrança é feita mais atrás olha a má jogada ali não dá para o Felipe Melo ele sai no combate a Chapecoense vai para o contra-ataque Felipe Melo fecha mais uma vez ficou a liberdade ali pelo meio com o Neném a bola passou por ele ainda insistindo a Chapecoense sai do gol Fernando Pras o primeiro bom ataque da Chapecoense e perigoso aos nove minutos desse primeiro tempo Liga Santander Sevilha e Barcelona estão na cola do líder Real Madrid não perca amanhã o Sassour e Sevilha nove da manhã e às cinco e meia da tarde o Barça encara o Weybar fora de casa tudo ao vivo e exclusivo no Fox Sports a curtição do campeonato espanhol para você Rola só para mais atrás ali com o Tiago Martins e ele recebendo no Fernando Pras Chapecoense e Palmeiras ao vivo no Fox Sports bem aberto o Antônio Carlos esse foi pedido do Eduardo Batista você tem jogadores que chegaram antes da confirmação do Eduardo Batista mas o Antônio Carlos ali o zagueiro foi um pedido pessoal do novo técnico do Palmeiras com a que curta ali para frente apresentação a passagem lá o Egídio tentou o cruzamento por baixo a chance para a finalização olha o gol do Palmeiras Rafael Veiga é uns 11 minutos do primeiro tempo abre o placar na Arena Condá a jogada começa lá pelo setor esquerdo a subida do Egídio o cruzamento sai por baixo difícil para ser cortado e vem aí a finalização toque leve do Rafael Veiga estreia na equipe fazendo o gol Rafael Veiga um para o Palmeiras zero para a Chapecoense PVC primeiro a um bom tempo a torcida do Palmeiras não viu o Egídio sendo responsável pelo passe para o gol mas o mais importante é a estreia já com o gol do Rafael Veiga muita gente está empolgada com os treinos do Veiga ele trabalha muito bem ele tem a projeção ele sai do meio campo se aproxima para fazer gol fez 3 em 22 jogos pelo Curitiba já faz o primeiro logo na estreia pelo Palmeiras Simon acompanhou o cruzamento e a finalização Palmeiras 1 a 0 Simon gol legal conforme falou o PVC penetrou bem colocou na bola tranquilo para a arbitragem não houve infração nenhum está aí a cobrança ali do Jean tenta o Roger Guedes ainda apertando o time do Palmeiras Rafael Veiga se apresenta mais uma vez aí para o jogo o Rafael faz o gol e sai pelo lado direito aqui esperando pelo arremesso lateral está aí o Jean não é o Moisés para jogar essa bola dentro da área mas está aí o Jean para tentar o arremesso ali dentro também Roger Guedes domina o Roger Guedes teve um grande momento logo que chegou no time do Palmeiras depois subiu o comando do Cuca ficou um pouco afastado começa o trabalho 2017 com Eduardo Batista e ganha aí a chance então na equipe do Palmeiras o Roger Guedes olha como ele volta aqui até para acompanhar o Reinaldo mas não vai voltar até a linha de fundo a gente vai aos pouquinhos vamos detalhar nesse 4-1-4-1 um sistema que o Eduardo Batista vai implantar chega ali o Antônio Carlos chega na marcação também o Jean nós temos 13 minutos nesse primeiro tempo o Palmeiras vencendo por 1 a 0 e tem a cobrança de falta aí a Chapecoense momento do gol do Palmeiras torcedor da Chapecoense aplaudiu o gol do Rafael Veiga sinal de respeito a equipe do Palmeiras nesse amistoso importante para as duas equipes que se preparam para 2017 Miltinho mais uma vez o cruzamento é bom para a linha da área de gol gol de Grolli para a Chapecoense é o primeiro gol da Arena Condado novo time da Chapecoense Grolli depois da cobrança da falta a bola para a área ajeitada e o zagueiro Grolli está aí no detalhe mais uma vez para você no meio do caminho Fernando Prazi está lá um para a Chapecoense um para o Palmeiras olha o Fulman acompanhando e aplaudindo o gol de empate da Chapecoense Douglas Grolli PVC falei que o Douglas Batista detalhista na bola parada na frente faltou o detalhe na bola parada defensiva na bola vem do segundo pau ninguém acompanhou nem o homem do segundo pau nem o Grolli que entrou solto para fazer o gol sabe como esse quando sofreu o gol estava mais incomodava mais o Palmeiras no campo de ataque merece o gol de empate começa tudo de novo para a gente ver detalhadamente a montagem das duas equipes 1 a 1 Chapecoense Palmeiras Grolli marcou o gol de empate Simon gol legal lance difícil o assistente lá do outro lado que coloca lá em cima do vídeo a Mayra Lábis muito bem posicionada deixou o jogador cabecear e o Grolli entrou e fez gol legal tem mais bola parada Rossi toma distância Liutinho também são os dois jogadores da equipe da Chapecoense Rossi cruzamento Fernando Pras Lara Mota no gramado acompanhando toda a movimentação das duas equipes com muitas alterações no jogo de hoje né Lara as alterações são livres Prieto os dois técnicos só devem mexer no segundo tempo mas olha o banco de reservas da Chape comemorou e muito o gol do Douglas Grolli todos os jogadores se levantaram e foram até a beira do gramado para vibrar olha o Palmeiras pintou com perigo a chance a bola ajeitada Dudu tentou Dudu girou por ali o corte aconteceu retoma aí a Chapecoense Giroto para sair e o arremesso lateral para o time de Chapecó é bacana ver a festa agora né num outro momento faltava exatamente isso né o time entrar em campo e começar a jogar bola começar o futebol né para colocar o sorriso no rosto do torcedor em Chapecó que acompanha aplaudiu o gol do Palmeiras e gritou muito com o primeiro gol de 2017 da equipe da Chapecoense o gol do zagueiro Grolli até o samba né quando estavam saindo só meninas de campo o show tem que continuar o Chapecoense joga no 4-2-3-1 como eu citei no começo da transmissão lá na frente o Wellington Paulista quem dá o primeiro combate aqui chega o Neném também para dar o combate Noutinho pelo lado esquerdo pelo lado direito quem joga é o Rossi jogador que incomodou o Palmeiras no ano passado jogando pela pelo São Bento lá na ponta direita com o número 7 o Rossi veio o Palmeiras de novo bola acaba se perdendo na linha de fundo o tiro de meta para a equipe da Chapecoense acompanhou na marcação ali o Giroto que está indo detalhe para você a casa da Libertadores está pronta para receber a maior competição do continente na próxima segunda a bola começa a rolar às 8 da noite com o Universitário Sucre e Montevideo Wanderers é a Libertadores Bridgestone para você 2017 campeonato que vai durar o ano todo cobertura total dos canais Fox Sports oito equipes brasileiras na competição faz o passe para trás ali o Felipe Melo Roger Guedes tenta ali o Jean lançamento é feito olha o Tietê Tietê saiu da marcação de dois carregou Alexandro voltou bastante ficou sem opção lá na frente olha o Felipe Melo aí o Felipe olhou tentou o lançamento para o Roger Guedes por cima teve o desvio e o arremesso lateral fica uma expectativa muito grande também pelo Felipe Melo por tudo que ele representa no futebol e por tudo que disse também Dudu para dentro da área Roger Guedes de primeira no cruzamento Alexandro por ali o corte aconteceu aí nesse chutebol do Palmeiras olha o contra-ataque da Chapecoense pintou com perigo de novo no passe Felipe Melo consegue cortar então na transição quem sai agora é o Verdão aí a jogada pelo meio capitão Dudu de primeira Roger Guedes também Alexandro não consegue dominar difícil ali na disputa com o Fabrício Bruno é uma saída mais uma vez a Chapecoense lá pela direita com João Pedro placar de um Chapecoense um Palmeiras aos 11 minutos Rafael Veiga e aos 14 o Groli fez o gol de empate na recomposição como Dudu fez a jogada pelo lado direito quando ele recompõe o Veiga foi marcar o lateral direito lá em cima o João Pedro e o Dudu recompõe por dentro a lógica é o contrário Dudu pelo lado esquerdo e o Rafael Veiga por dentro lançamento mais longo agora direto ali para as mãos do goleiro Arthur mas é a maneira como a gente vai vendo o Eduardo Batista montando a equipe aqui a gente vai ver bem o Felipe Melo atrás e você vai ver a linha dos quatro homens o Jean passou Roger Guedes Chetche Dudu Rafael Veiga lá em cima na recomposição Dudu ficou por dentro aí a Chapecoense um a um nesse primeiro tempo aos 71 minutos teremos mais homenagens um jogo parando no segundo tempo aos 71 minutos é claro você somando aí os 45 minutos mas o tempo da segunda etapa em mais uma homenagem na Arena Condá aos 71 mortos num acidente que levava a equipe da Chapecoense para Medellín na Colômbia a primeira imagem que a gente vê do Eduardo Batista sai para conversar ali na lateral do campo o Wagner Mancini tentando montar o time da Chapecoense por enquanto vai conquistando um empate aí contra um time que busca entrosamento também o time do Palmeiras olha como faz a marcação ali pelo meio o Alexandre e também o Chetche diga Lara vai ter mais uma homenagem ainda logo ali atrás do gol do Fernando do Pras aquela torcida que está ali a torcida organizada e a previsão é que eles façam um mosaico durante a partida também é surpresa o que vai ter nesse mosaico mas a gente fica na guarda e é mais uma homenagem para essa partida aí a Lara contou porque o mosaico não é surpresa surpresa é o que tem nele né então a gente vai estar acompanhando juntos aqui na transmissão Fox Sports tem a falta aí do Roger Guedes o Eber Roberto Lopes parou e marcou olha aí como ele sai e para essa aí que é falta é a chamada que os times chamam de falta técnica para parar o ataque Simão parar o ataque que merecia ser advertido com um cartão amarelo mas o Eber como um jogo amistoso chamou o jogador para o lado e com a experiência advertir o jogador tranquilo e corretamente esse tipo de jogo tem que ter muito bom senso é muito bom senso agora é o tal negócio a fisionomia do Eber Roberto Lopes não muda né é o cara séria dele do árbitro a aparência de muito bravo do Eber Roberto Lopes né Simão mas é só aparência essa cara de bravo e tal mas no fundo ele é um brincalhão é um cara simpático agradável mas no campo ele tem essa cara aí de bravo olha a cobertura do time do Palmeiras ali atrás com o Jean saída de bola pelo meio perigosa ali não consegue dominar o Tietê Felipe Mela faz a falta por trás mata a jogada ali em cima do Neném não tivemos nenhum cartão até agora e nem necessidade para isso né nesse amistoso um a um e mais uma bola parada aí que assustou o torcedor do Palmeiras nesse primeiro tempo no gol de empate do Groli então uma bola frontal de novo vai ser jogada lá para dentro da área sai o cruzamento exatamente no lance do primeiro gol foi assim melhor o posicionamento da zaga palmeirense agora conseguiu cortar ela voltou ali com Rossi ele fica com uma opção mais atrás apresentação do Giroto ele esperou para o cruzamento Roger consegue desviar essa bola e é marcado ali o lateral pela Mayra Labis olha o lance ali como sai o Egídio Roger Guedes vai bloquear o cruzamento arremesso lateral cobrado sai ali o desvio Alexandre não domina se atrapalhou joga para cima o Fabrício se atrapalhou ainda mais o Fabrício o zagueiro aí o Alexandre empurrado vai para o chão e o Weber acompanhando de perto ali marcando a falta já cobrada pelo tipo do Palmeiras olha o Wellington como está cheio de gás aí correndo para acompanhar a marcação na saída de bola do Palmeiras Tietê Grólio fez ali o corte o Wellington botou aqui abertura pela esquerda aí com o Neutinho ele tentou o Jean cortou por baixo parcialmente Tietê chegou mais uma vez protege ótimo jogador o Tietê olha a tranquilidade para a saída de bola mais um drible bonito do Tietê e aí a falta o Amaral parando o jogo ali parando o time do Palmeiras logo após Chapecoense e Palmeiras as feras do automobilismo mundial vão pitar na tela do Fox Sports Felipe Massa Tony Canaan Sebastian Vettel Jason Button David Kuta disputam a Race of Champions em Miami e você só vê aqui logo depois de Chapecoense e Palmeiras motores roncando aqui no Fox Sports aí o Thiago marcação do Neutinho em cima do Jean Roger Guedes nós estamos aí com 24 para 25 minutos nesse primeiro tempo a Chapecoense já passa a encaixar uma marcação mais precisa em cima do time do Palmeiras mas sempre tentando e abusando bastante aí do Roger Guedes nesse lado direito ali o Antônio Carlos Felipe Mello no lançamento lá no setor esquerdo uma bola longa para o Egídio pinta ali a cobertura bota o corpo na frente o João Pedro e não permite aí o avanço do Palmeiras ganha o arremesso lateral muito obrigado Breno vamos Chape Deco Vieira emocionado com a Chape voltando a jogar novamente o Lucas dizendo que ele e o vô dele o Floriano estão na torcida gol da Chape vamos que vamos é turma ligada no Fox Sports e claro os torcedores do Palmeiras aqui com todo o respeito a Chapecoense mas aguardando aí a boa apresentação do Verdão com as novidades do comando do Eduardo Batista olha o Roger por ali acaba jogando pra cima essa bola o Amaral chega lá o Dudu ajeita pra trás dá pra bater pro gol pegou o goleiro Arthur ainda Alexandro chega firme ali o Alexandro a bola vai pra fora a finalização bem colocado o Arthur é sempre uma bola difícil uma bola complicada olha ali ó ela quica antes de chegar no goleiro mas faz a defesa aí o goleiro Arthur quem tá muito bem no jogo no Palmeiras é o Tietê que foi quem finalizou essa bola o Arthur ex-cruzeiro ex-paulista ex-benfica agora na Chapecoense fez a defesa a Chapecoense ganha o duelo no meio campo por isso tem mais posse de bola ali no campo no campo ofensivo o Palmeiras é rápido quando se recompõe pra jogar no campo de ataque mas tá faltando um pouquinho mais o Rafael Veiga começou bem o jogo fez um a zero mas não é o homem que dá o ritmo quem dá o ritmo no meio campo do Palmeiras até aqui é o Tietê vale a lembrança que são quatro estreantes até aqui no Palmeiras o Antônio Carlos Zagueiro o Felipe Melo o Rafael Veiga e o técnico Eduardo Batista claro mais gente pode estrear ainda no decorrer do jogo você esperava mais do Palmeiras esperava menos do Palmeiras tá tudo dentro do normal é cedo ainda pra falar PVC é pré-temporada não é hoje hoje não é jogo pra ganhar hoje é jogo pra observar é jogo pra entender a formação tática pra entender o que vai funcionar o que vai mudar no sistema de marcação o que vai mudar no sistema de cobertura isso que é importante pra entender como vai ser a força tanto do Palmeiras quanto da Chapecoense na sequência da temporada tem um pouquinho de espaço ainda o Felipe Melo vem aqui se juntar com os zagueiros tem um pouco de espaço entre as linhas a linha da defesa e a linha dos atacantes aos pouquinhos vai se juntando comentário vale o mesmo pra Chapecoense também minha pergunta foi para o mesmo mas vale pra Chapecoense porque são os dois times a Chapecoense ainda é com mais dificuldade evidentemente são 22 jogadores contratados que chegam tem ali o Arthur tira ali a luva pra amarrar a chuteira aí vai demorar um pouquinho se alguém não der uma força pra ele ali a bola parada diga lá os dois goleiros que estão em campo nesse momento são muito experientes o Arthur tem 35 anos o Pras 38 e vale lembrar que esse é o primeiro jogo do Fernando Pras depois da lesão porque ele acabou entrando naquela partida contra a Chapecoense mas como uma espécie de homenagem no lugar do Jailson mas jogar jogar mesmo depois da lesão tirou ele da Olimpíada é essa partida contra a Chape aquele jogo foi no finalzinho né Lara também um jogo praticamente decidido no segundo tempo lá no final quando saiu o Jailson pra ser aplaudido o Jailson e também o Fernando Pras né aí a bola pra fora mais uma homenagem pra que o Pras pudesse participar né da festa do título do Palmeiras isso claro claro e foi muito bonito mesmo foi muito legal tenta aí a equipe da Chapecoense com o time do Palmeiras marcando no seu campo de defesa e ganhando o arremesso lateral todo mundo vai parar para ver o Bellator 170 dois lutadores polêmicos se enfrentam no duelo com cheiro de revanche Tito Ortiz e Tchel Sonnen acompanha as preliminares desde as 10 da noite no Fox Sports 2 ó o Neto tá aí o Neto sobrevivente zagueiro Neto jogador da Chapecoense como já conversamos com a Lara Mota aguardando aí por toda a recuperação física dele tem uma recuperação emocional também para voltar a vestir a camisa da Chapecoense Neto fez gol pela Chapecoense contra o Palmeiras aquele 5x1 de 2015 quando a Chapecoense goleou chocolate que a Chapecoense deu no Palmeiras em 2015 o Neto fez o primeiro gol da Chape naquela goleada tá aí acompanhando o jogo foi homenageado também a Lara falou de uma expectativa de 6 meses de recuperação mas que pode acontecer antes também né Lara a recuperação do Neto para voltar aos gramados ele e o Alan Ruschel também né os médicos estão bastante otimistas Prieto e a recuperação psicológica também vai muito bem a gente percebe o Neto muito mais forte depois que ele voltou a conviver com o grupo e voltou ao clube para fazer esse tratamento de fisioterapia placar de um para a Chapecoense e um para o Palmeiras você acompanhando aqui no Fox Sports este amistoso importante das duas equipes em Chapecó na Arena Condá olha a marcação ali o Egídio atropelado o Wellington dá para bater para o gol que bola perigosa para fora abre os braços o Wellington Paulista alguém deve ter reclamado pedindo ali o passe ele falou não mas aqui é para mim né eu tenho que bater para o gol estava longe olha aí o Egídio não conseguiu dominar trombou ficou ali com a expressão de dor o Egídio foi um lance normal ou não simão? lance normal disputa de bola o Egídio acabou virando para o lado errado a bola sobrou para o Hélito Paulista jogada normal que o Hebra mandou seguir está aí o Fernando Pras 31 minutos nesse primeiro tempo aos 71 minutos ou 26 minutos mas não vamos falar 26 minutos no segundo tempo peço para você saber exatamente aos 71 minutos na segunda etapa teremos mais homenagens 71 o número de mortos no acidente do voo da Chapecoense saída do Fernando Pras lotado para tirar essa bola aí em mais um lance que preocupava a equipe do Palmeiras o ataque da Chapecoense o Antônio Carlos novidade início de temporada vamos ver se foi choque ou se foi um outro problema muscular não foi choque não não foi choque não é um período difícil preparação dos jogadores de esforço e tudo mais problema na coxa e a expressão de muita dor do Antônio Carlos vocês viram o choque? eu não vi não me pareceu mais um problema muscular né? pareceu muscular então vamos ver se tem condições ou não a Lara Mota acompanhando do lado de fora nesse momento sai de campo o Antônio Carlos mas aí é pedido do Weber Roberto Lopes pediu para ele sair já que houve o atendimento não é assim que funciona o Simo? já que teve o atendimento ele tem que sair né? tem que sair do jogo mas eu concordo contigo que o PVC também foi um problema muscular e pelo jeito já pede para voltar e já tem autorização e volta sem mancar volta bem ali o Antônio Carlos olha lá vai para dentro da área o camisão número 25 ali de branco da equipe do Palmeiras então parece bem só um susto para o Antônio Carlos o Eduardo Batista também quais são os jogadores de zaga do time do Palmeiras PVC? você imagina que serão titulares aí para essa temporada 2017 de um time forte do Verdão Mina e Vitor Hugo a dupla de zaga titular é Mina e Vitor Hugo agora ainda estão se recuperando fisicamente por isso que começa com o Antônio Carlos jogador pedido pelo Eduardo Batista vamos ver olha aí a Chapecoense o Wellington mais uma vez agora tentou o passe para dentro da área pintou uma bola perigosa daí o Rossi tentou Egídio consegue cortar e afasta ali o perigo o Eduardo Batista pediu o Antônio Carlos o Antônio Carlos o zagueiro revelado pelo Corinthians estava na Ponte Preta com o Eduardo Batista começa formando a dupla com o Thiago Martins Thiago Martins jogador da base do Palmeiras passou pelo Mojimirim depois Palmeiras depois Paissandu e aí o Reinaldo e o corte é feito e aí o retorno ao Palmeiras no ano passado o Thiago Martins é um jogador confiável o Antônio Carlos vai ser teoricamente reserva da dupla titular Mina e Vitor Hugo Vitor a dupla campeã de 2016 toque para cima saiu o time do Palmeiras Alexandro Tietê para a bola Tietê Egídio tentou o Alexandro ele dá um tapa mas a bola ficou muito à frente ali do Tietê que ora trabalha do lado direito no meio tenta lá o lado esquerdo uma boa movimentação Paulo Vinicius Coelho já falou a respeito disso também uma boa movimentação nesse primeiro tempo do Tietê essa imagem quando o Braulio deu o chute lá de trás dá para ver bem a formação do Felipe Mero depois dos quatro do meio campo aqui a gente vai ver também que o Tietê ficou um pouquinho para trás mas o Dudu começa ali marcando o lado esquerdo na recomposição ele vinha por dentro mas agora está lá pelo lado esquerdo marcando o João Pedro ficou o Alexandro dando o primeiro combate e aqui você vai ver a linha dos quatro Roger Guedes na direita Rafael Veiga o Tietê e o Dudu tem muito espaço é nesses quatro da frente com o cinco o quinto com o Alexandro até lá atrás o Felipe Mero precisa agrupar um pouco mais é um dos ajustes que Eduardo Batista precisa fazer aí o autor do gol do empate o Groli chega no campo de ataque Roger Guedes já volta ali auxilando na marcação aí o Felipe Mero ele recebe sai da marcação de três jogadores para fazer o passe fechava pelo meio aí o Egito caiu de novo o Egito ficou sem a bola Zé Roberto estava convocado para esse jogo de última hora teve um problema estomacal e acabou saindo da viagem olha a bola na entrada da área perigosa por ali sai o a Chapecoense insistindo Niltinho girou soltou olha o gol mas mas não valeu continua comemorando ali o Wellington Paulista eu fiquei atento aqui no Heber Roberto Lopes assistente número dois lá em cima presta atenção lá em cima também olha ali depois do rebote levantou a bandeira e marcou impedimento do Wellington Paulista essa assistente essa é a Mayra Labes e marcou corretamente estava à frente do segundo penúltimo marcador o Wellington Paulista quando quando concluiu a gol pegando o rebote do Praz assistente agora fala com ele foi falar com o assistente não é ela deu um sorrisinho para ele até mas ela está com a razão o Heber também está junto na jogada bem anulado o gol da equipe da Chapecoense aqui é a Nadine essa é a assistente número um ao lado dela ali o Clóvis e o jogo está parado o jogo está parado nesse momento sendo atendido ali o Rossi o Heber Roberto Lopes está por ali todo mundo aproveita para a reidratação 36 minutos então por enquanto o jogo parado e está aí o Wellington Paulista aliás a gente recebe aqui uma mensagem vamos ver o lance o Niltinho ficando no chão são lances desse primeiro tempo e o Leonardo Carvalho manda a seguinte mensagem aqui que o Wellington Paulista já que ele fez esse gol impedido represente bem essa camisa 9 do nosso eterno artilheiro Bruno Rangel uma história linda do Bruno Rangel com a equipe da Chapecoense um cara queridíssimo dos torcedores e na cidade de Chapecó então tem aí o Wellington Paulista agora vestindo a camisa número 9 no ataque da Chapecoense placar de 1 a 1 37 minutos então todos os jogadores que sejam recebidos aí por pelos torcedores de Chapecó com muito carinho olha aí o time do Palmeiras pintando mais uma vez o passe sai muito forte agora do Rafael Veiga o autor do gol e a bola pra fora PVC eu tenho que perguntar a respeito de tudo que está acontecendo no jogo a gente precisa ter cautela começar assim assado mas eu estou vendo um pouco o Felipe Melo na partida está um pouco distante aquilo que eu precisei você vê ele agora passando ali pra fazer a marcação no sistema de marcação ele encaixa mais com o Neném o número 30 meio campista da Chapecoense mas tem um pouco de distância isso que eu estou chamando a atenção olha lá ele fica pra trás tem muito espaço entre ele e a linha dos quatro armadores o Tietchan participa do sistema defensivo e da criação o Felipe Melo acerta o dá o primeiro passe às vezes errando um pouco como errou agora agora há pouco no lançamento também pro Roger Guedes errou o passe também então está um pouco distante ainda porque taticamente o time não está ajustado não está agrupado o Palmeiras e vai ter que ir se agrupando aos poucos na medida em que o Sele nos passe olha só o espaço que fica no meio campo entre o Felipe que está aqui e os quatro do meio o jogo está parado mais uma vez a falta marcada 38 minutos no primeiro tempo o jogo é bom o jogo é bom um a um Chapecoense e Palmeiras claro que a gente ainda tem muita gente se ressentindo da condição física primeiro jogo de temporada mas o jogo tem lances de perigo tem tem tudo que se dispõe os dois times a fazer na primeira partida da temporada muito obrigado a todos que participam com a gente através do Twitter vamos colocar na tela já já aí o endereço para que você mande a sua mensagem também vai curtindo o Chapecoense e Palmeiras comentando o jogo trazendo informações falando do seu sentimento também bola para dentro o Alexandro ali no corte frontal a bola acaba sobrando ali com o Rafael Veiga a abertura dele o Niltinho ajuda mais atrás tentou cortar conseguiu no primeiro conseguiu no segundo a bola ficou difícil depois do primeiro corte ele repetiu exatamente o que fez da primeira vez enfiou o pé bola atravessa o campo e fica aí para o time do Palmeiras então está aí o nosso endereço no Twitter participe com a gente a hashtag Casa da Libertadores jogo da velha Casa da Libertadores só isso mandou a sua mensagem está comigo aqui e vai para o ar tá bom o Wagner José Santos está dizendo aqui eu Shakespeare e Wagner José o pai dele estão ligados no jogo aqui no Fox Sports e bota lá também a hashtag dele vamos Shakespeare o Shakespeare é o cachorrinho porque ele mandou a foto também então a família toda aí acompanhando a nossa transmissão e são muitas famílias né hoje coladas na TV Fox Sports muito obrigado a todos que participam assistindo o jogo vem o primeiro cartão amarelo olha amistoso mas o cartão amarelo está no bolso do árbitro o vermelho também se necessário nessa falta que fez agora o Roger Guedes Simon e foi pela sequência de faltas o Heber até apontou uma, duas, três a terceira falta que ele fez e por isso ele recebeu o cartão amarelo então o primeiro cartão amarelo aí de acordo com o Simon e nós vimos merecido aí pelo Roger Guedes por toda a sequência e essa falta que fez também olha o Niltinho de novo na bola parada toma efeito essa bola perigosa subiu e pegou Fernando Pras aí o Fernando Pras 38 anos goleiro titular da equipe do Palmeiras são dois experientes goleiros em campo hoje mais de dois tem o Jailson o reserva do do Pras também goleiro fantástico campeão brasileiro em 2016 com o Verdão e o Arthur 35 anos o goleiro da Chapecoense começando uma história nova o Arthur aí com a equipe da Chapecoense está aí o Felipe Melo no detalhe jogador contratado apresentado esta semana e a esperança de grandes jogos com a camisa número 30 da equipe do Palmeiras é mais uma bola parada na cobrança de falta o Eduardo Batista você vai se acostumando aí cada vez mais com o novo técnico do time do Palmeiras vamos para 42 minutos a bola parada tem agora o Reinaldo veja a movimentação com o Amaral lá dentro o Groli zagueiro que fez o gol aos 14 minutos espera ali o cruzamento de novo está aí o cruzamento do Reinaldo o primeiro desvio ela acaba sobrando com o Rossi olha lá o Rossi chega deixa a bola sair então fica para o arremesso lateral do João Pedro está aqui o Roger no detalhe para você o João Pedro está aí ó garoto João Pedro chega para o arremesso lateral tentou ali o Groli acompanhou o Dudu e assistente se marcando é bola da Chapecoense está aí a cobrança do lateral lá para dentro da área o Groli desviou só que jogou muito para fora agora tiro de meta para a equipe do Palmeiras empatando esse primeiro tempo por 1 a 1 vamos para 43 minutos tivemos um atendimento aí do Rossi né dentro de campo talvez uns dois minutos de acréscimo aí não mais do que isso né afastou ali o Fabrício Bruno toca de lado aí o Neném Giroto e abertura olha o João Pedro João Pedro o Giroto ficou mais atrás o Rossi por ali não consegue passar a bola em campo com o Egídio e aí o Rossi não desistiu do lance cortou antes do Egídio tirar dá para fazer o cruzamento a bola perigosa Thiago Martins desvia manda essa bola para fora a torcida da Chape se levanta e o momento é bom da Chapecoense está aí o João Pedro ainda opção ali depois o arremesso lateral bola para fora e agora é bola do Palmeiras apesar de toda reclamação ali o Dudu chamando atenção jogadores estão extremamente concentrados no jogo agora 44 minutos não é arremesso lateral de novo com o João Pedro faz ali a cobrança e fica com uma opção olha o Dudu ajeita ali protege e a experiência do Dudu agora esperou o toque e a falta foi marcada é o Heber apontou para a mesa devemos ter dois minutos de acréscimo bom o Heber Roberto Lopes vai encostar ali agora tem um desentendimento lá do Wellington com o Fernando Pras o Wellington reclamando muito ali com o assistente a Mayra e ele ganha cartão amarelo por isso pela recidência na reclamação quando ele fez o gol estava impedido e a Mayra acertou na marcação ele foi lá agora cometeu a falta foi reclamar da assistente o Heber veio corretamente apresentou o cartão amarelo são dois cartões no jogo um para cada lado Roger Guedes primeiro cartão e agora o Wellington Paulista bom primeiro tempo para você está aí a confirmação camisa 9 o Wellington Paulista cartão amarelo para ele corte pelo meio aí arremesso lateral da equipe da Chapecoense os gols Rafael Veiga estreante no Palmeiras e Groll estreante na Chapecoense marcar os gols nesse primeiro tempo segundo tempo nós teremos várias alterações Nilton para o cruzamento bola dentro da área acaba sobrando aí a marcação em cima do Giroto consegue girar o Giroto o Nilton tira dele Roger fez a falta já tem cartão amarelo o Roger Guedes não que fosse uma falta para outro cartão amarelo mas chamar a atenção que já está pendurado o jogador do Palmeiras olha aí como trança ali a perna e mata a jogada olha aí era a falta para amarelo essa aí Simão? não falta do jogo dá um tranco normal evidentemente dentro das faltas que param o jogo houve infração mas não para cartão amarelo ele tem que tomar cuidado que provavelmente será substituído no intervalo vai bola para a área Mará Maurício Martim está dizendo aqui que saudades do time da Chape força Chape vai bola para a área sai o cruzamento desvio também está aí o Dudu sai para o contra-ataque o time do Palmeiras Tietê vamos ver a movimentação Alexandro passou na diagonal Roger Guedes lá na esquerda e a bola não chega para ele já teve o corte ali são dois minutos mesmo de acréscimo 46 minutos a Picoense foi um pouco melhor do que o Palmeiras nesse primeiro tempo teve um gol anulado bem anulado mas falta o ajuste tático que eu citei passar um pouco menos o Palmeiras precisa para jogar um pouco mais forçar mais o jogo em cima do gol do Arthur final de primeiro tempo na Arena Condá placar de um para a Chapecoense valeu Fulman valeu garotão a galera acompanhando aqui no Fontes Esporte é o futebol 2017 a emoção também na Arena Condá Palmeiras 1 Chapecoense 1 tem todo o segundo tempo para você muita emoção ainda rolando aqui no Fontes Esporte a gente vai para o intervalo e volta já já hoje é dia de Belator 170 a partir das 10 da noite é a força do Belator Olá pessoal estamos de volta no intervalo do jogo um grande amistoso na Arena Condá em Santa Catarina por enquanto um para a Chapecoense um para o time do Palmeiras o Palmeiras saiu na frente e depois a Chapecoense o CVC disse em determinado momento que a Chapecoense estava até melhor na primeira etapa foi melhor durante mais tempo que o Palmeiras a Chapecoense ou não? o jogo foi equilibrado mas um pouquinho melhor a Chapecoense meio campo mais agrupado mais organizado o Neném fazendo o duelo com o Felipe Melo o Felipe Melo jogou discretamente em primeiro tempo errou passes tem muita distância entre o Felipe Melo e os quatro homens da linha de armaduras mas o Palmeiras fez 1x0 numa bola do Egídio para o Rafael Veiga o Veiga chegou muito bem para finalizar depois caiu um pouquinho de produção participou mais do sistema de marcação algumas diferenças que a gente percebe no sistema tático do Eduardo Batista em comparação com o Kuka é um 4-1, 4-1 quando o time o Dudu entra pela faixa central ele volta pela mesma faixa central com o Rafael Veiga cobrindo o lado do campo normalmente o Dudu mais à esquerda e o Veiga mais por dentro a gente vê na sequência o Foman aplaudindo o gol de empate do Groli essa frequência depois de isso teve ainda um gol no lado bem anulado pelo Erickson Paulista bem anulado o que vai dizer é o Simo se foi bem ou se foi mal anulado o Heber Roberto Lopes comandando aí essa partida que ele foi bem você falou durante a transmissão um jogo que também não está exigindo muito por enquanto né sempre colocamos por enquanto né por enquanto o Heber vem bem há muitas faltas eu esperava que nós teremos menos faltas aí o lance o lance anulado muito bem anulado difícil a Mayra está lá em cima no vídeo dá pra ver muito bem posicionada reto na linha do penúltimo defensor quando o jogador chuta a bola dá o rebote do Praz o Hélito Paulista está em posição de impedimento e ganha vantagem desta posição fazendo o gol portanto o gol muito bem anulado foi bem assistente as duas assistentes trabalharam muito bem né olha aí quando ele fez o gol ela levantou a bandeira então trabalhou as assistentes foram muito bem dois cartões amarelos um pro Hélito Paulista por reclamação reclamou na hora do gol e reclamou depois e outro cartão pela sequência de faltas do Roger Guedes esse é o amarelo dele esse é o amarelo dele o primeiro amarelo do jogo o Heber vai fazer uma, duas, três tá aponta com o braço lá com o braço esquerdo dizendo que ele fez três faltas no jogo e portanto o cartão amarelo foi pela reincidência de faltas então esse aí foi o primeiro cartão amarelo do primeiro tempo foram dois o outro foi do Wellington Paulista reclamou também lá com assistente reclamou com o Heber Roberto Lopes e pelas reclamações acabou ganhando o cartão amarelo também o Wellington Paulista bom primeiro tempo foi bom o jogo placar de um para o Chapecoense um para o time do Palmeiras esse é o lance do amarelo do Wellington? é é o lance do amarelo também Simão também corretamente marcado aí também o Wellington Paulista é um bom jogador jogou em grandes equipes do futebol brasileiro é um centroavante oportunista faz muitos gols mas também leva muitos cartões amarelos ele tem que baixar um pouquinho a poeira tá certo então bom segundo tempo várias substituições à vontade para o time da Chapecoense para o time do Palmeiras para você conhecer ainda melhor esses dois times que se apresentam para essa temporada de 2017 então a gente vai para o intervalo já já o segundo tempo de Chapecoense e Palmeiras por enquanto o placar é de 1 a 1 lembrando que amanhã tem Barça aqui no Fox Sports a partir das 5h30 da tarde o campeonato espanhol Eibar e Barcelona Olá pessoal estamos de volta intervalo do jogo entre Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá um jogo que marca aí o retorno destas duas equipes a remontagem da equipe da Chapecoense esse amistoso contra a sociedade esportiva Palmeiras as equipes que fizeram o jogo do ano passado também do campeonato brasileiro que o Palmeiras venceu por 1 a 0 e conquistou o título do campeonato brasileiro nós estamos vendo aí lances do primeiro tempo com o Paulo Vinícius Coelho do meu lado aqui o Carlos Eugênio Simon e a Lara Mota no gramado um segundo tempo que nós vamos acompanhar a disposição dos técnicos para fazer aí as substituições que quiserem e nós estamos vendo aí o primeiro gol da partida foi do Rafael Veiga é estreante com a equipe do Palmeiras marcou o primeiro gol do jogo depois do cruzamento a jogada com o Egídio ele veio acompanhado da marcação ali mas tocou no cantinho veja aí que ele toca no cantinho e o Arthur não consegue defender o Groli fez o gol de empate nós temos aí o cruzamento do Niltinho a bola para dentro da área o Fernando Pras no meio do caminho quando voltou já não dava mais tempo ficou ali atrapalhado o Fernando Pras e o Groli colocou lá dentro outro ângulo para a gente acompanhar a bola foi ajeitada para trás e estava ali o Groli e também o Amaral os dois jogadores olha para tocar na bola mas quem tocou foi o Groli e o placar de um no momento do gol a imagem mostra aí o Fulman do banco lá da tribuna acompanhando o jogo e aplaudindo o gol de empate o Groli que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pela Ponte Freta mas foi emprestado pelo Cruzeiro é um dos dois jogadores que o Cruzeiro emprestou o outro Fabrício Bruno também titular no jogo de hoje formando a dupla de zaga aí o Ayrton Paulista a gente vê o Ayrton Paulista jogou no Palmeiras em 2011 em Campeonato Brasileiro ele fez seis jogos no ramo do Palmeiras não chegou a fazer gol aí o vacilo do Egídio ali que disputou a bola e não chegou o grande ponto para mim é a organização tática que o Palmeiras precisa ter vai mudar um pouco a maneira de jogar em relação ao Cucco a gente vê o momento antes do jogo toda a cerimônia entrada do Fulman do Neto do Alan Ruschel em campo homenageados todos eles e também todas as vítimas as famílias das vítimas e o Fulman ergue o título o troféu da Copa Sul-Americana de 2016 as equipes ainda nos vestiários um céu bonito agora até mais azul do que no momento que começou o jogo e a gente ainda acompanhando lances aí do primeiro tempo bom seguinte a expectativa do torcedor agora da Chapecoense é conhecer ainda outros jogadores ver mais novidades na equipe né o Martinúcio está aí à disposição né o Luiz Otávio o Natan que é jogador cedido pelo Palmeiras está à disposição o zagueiro né várias outras promessas aí do futebol para participar do jogo e no caso do Palmeiras a mesma coisa né Johan está no banco de reservas né o Thiago Santos que já vem jogando o Arouca jogador quase até foi negociado o Arouca o Keno é novidade na equipe do Palmeiras então jogadores para serem testados aí é que fica uma grande expectativa para ver essas novidades do Eduardo Batista o PVC dá para falar a respeito de diferença de característica de trabalho de montagem do time e sobretudo trabalho dentro de campo Cuca e Eduardo Batista isso é visível ou não é visível você percebe nessa imagem a linha de quarto homens à frente do Felipe Melo mas com espaço que existe ainda a marcação por zona os laterais que passam ocupar a marcação dos laterais da Chapecoense quando eles passam eles avançam na marcação dos pontas tem muita coisa diferente na maneira como o Cuca trabalhava e tem um detalhe só que a gente não pode perder de vista tirando o Tite o Cuca é o melhor técnico do futebol brasileiro é quase incontestável isso hoje especialmente depois da conquista do título brasileiro não dá para substituir o Cuca no mesmo nível o Eduardo Batista vai chegar para tentar fazer um time competitivo um time forte com um elenco que ficou mais forte em comparação com o ano passado mas substituir o Cuca no mesmo nível só com o Tite e o Tite não vai sair da seleção brasileira e nem o Cuca vai voltar ao Palmeiras nesse momento o elenco do Palmeiras esse ano então para o torcedor o elenco do Palmeiras esse ano é melhor do que o elenco do ano passado é mais experiente é mais forte sim acho mais forte do que o do ano passado o objetivo da montagem desse elenco é ter liderança experiência para jogar Libertadores o diagnóstico da diretoria é de que faltou essa experiência na fase de grupos do ano passado vamos lembrar que pela primeira vez em 2016 desde 79 o Palmeiras não era eliminado na fase de grupos e foi na Libertadores e agora a ideia é avançar e disputar o título da Libertadores disputar todas as taças mas como prioridade a Copa Libertadores vai depender muito da montagem da equipe de como você taticamente vai conseguir fazer esse time evoluir no primeiro tempo primeira experiência é jogo de pré-temporada mas assim o time um pouquinho espaçado e para o Wagner Massini então tudo é novidade está chegando agora em Chapecó começou agora que eu digo começou a trabalhar no ano passado final do ano passado mas está conhecendo tudo tudo é novidade comissão técnica direção a cidade o estádio o campo de treinamento os jogadores que estão chegando e a perspectiva é boa para o torcedor aliás falar de torcedor da Chapecoense hoje é um Brasil e um mundo inteiro torcendo para a Chapecoense todo mundo tem dito isso o Wagner Massini já falou o Rui Costa diretor executivo falou o que a Chapecoense espera é ter uma equipe que seja competitiva em todos os torneios e vai conseguir isso vai ser um time competitivo sim vai ser um time que não vai brigar vai tentar se manter na mesma condição que teve nos últimos anos de brigar no meio da tabela do campeonato brasileiro e brigar para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores ela tem a Libertadores tem o grupo difícil com o campeão argentino Lanús com o campeão uruguaio nacional com Zúlia da Venezuela mas é possível avançar sim nós vamos para o segundo tempo agora as duas equipes já estão voltando para o gramado olha o Fabiano aí olha o jogador do Palmeiras repito que fez o gol contra a Chapecoense no Allianz Parque que deu o título do campeonato brasileiro para a equipe do Palmeiras os times estão voltando agora vamos ver se já tem mudança e teremos já tem quatro jogadores do Palmeiras ali na linha lateral do campo preparados para entrar no jogo então serão várias mudanças no time do Eduardo Batista agora dois, quatro bom se forem todas essas alterações são sete mudanças no time do Palmeiras vamos aguardar a confirmação com a Lara Mota no gramado para ver se é isso mesmo são muitas mudanças do time do Palmeiras o Heber Roberto Lopes está ali no meio de campo então a gente vê toda uma movimentação de jogadores do time do Palmeiras não me parece a mesma coisa com a Chapecoense mas nós vamos confirmando aí aos poucos as mudanças quem pareceu entrar na Chapecoense foi o Dodô Dodô ex-figuirense ex-Atlético Mineiro e o número 28 quem entra na Chape então Dodô entrando com a camisa número 28 na equipe da Chapecoense então essa é uma das alterações para este segundo tempo uma série de mudanças aí hein para este segundo tempo de Chapecoense e Palmeiras então por esta razão que o Heber Roberto Lopes fica ali com uma certa tranquilidade acompanhando toda a movimentação é um jogo amistoso em que vários jogadores vão ter a oportunidade o Fabiano está ali então o Fabiano já é uma das alterações do Palmeiras o goleiro Jailson também é outra mudança e vai começar o segundo tempo tudo ok positivo vamos lá autoriza Heber Roberto Lopes toca na bola o time do Palmeiras começa o segundo tempo na Arena Conda Chapecoense e Palmeiras o placar de um a um Tiago Martins o zagueiro continua Egídio também e Jailson vai para o gol do Palmeiras tendo a oportunidade dele também na movimentação nesse início de temporada para o goleiro campeão brasileiro Jailson campeão e um dos destaques do time não perdeu pelo campeonato brasileiro o goleiro Jailson agora vem o combate em cima dele está frio ainda acabou de entrar no jogo abusou um pouquinho e ele volta como capitão do time tem a braçadeira de capitão ali o Jailson tentativa de cruzamento vai bola para dentro da área sai o desvio olha o gol gol da Chapecoense um minuto do segundo tempo bota lá dentro vira o jogo em Chapecó 2 para Chapecoense 1 para o Palmeiras Amaral a virada do time de Chapecó está ali esperando pelo cruzamento olha aí camisa número 5 se posiciona toque meio de cabeça meio de ombro reveja aí o lance Amaral gol de ombro 2 para a Chapecoense 1 para o Palmeiras PVC já dá para entender uma coisa que tem que corrigir no Palmeiras bola aérea porque tomou os dois gols assim o primeiro gol do Gróli com o Amaral entrando junto com ele para finalizar e o segundo no cruzamento que vem no meio da área atrás do Thiago Santos à frente do Antônio Carlos nenhum dos dois apareceu para cortar na frente o time da Chapecoense Simon segundo gol do time de Chapecó gol legal Amaral veio bem de trás colocou tocou no ombro dele a bola entrou o gol bem assinalado nada a contestar ombro longe do braço né Simon longe gol legal 2 para a Chapecoense 1 para o time do Palmeiras no comecinho do segundo tempo pessoal participando com a gente no Twitter a hashtag Casa da Libertadores e aí você manda a sua mensagem nós estamos juntos aqui tá aí ó hashtag Casa da Libertadores no Twitter você acompanhando o Elson Miguel tá dizendo Zebra Chapecoense acha outro gol o Verdão assistindo o jogo vamos olhar como é que ficou o time vamos lá já tem todas as mudanças aí Palmeiras tem já Ilson Fabiano continuaram Antônio Carlos Thiago Martins e o Egito na lateral aí peraí peraí saiu o Jean saiu o Jean e entrou o Fabiano saiu o Fernando Prazer e entrou o Jailson Antônio Carlos Thiago Martins e Egito continuam vamos ver primeiro o Egito subindo não pode ir lá vamos lá Felipe Melo saiu entrou o Thiago Santos Thiago Santos entrou com a número 21 isso na linha dos quartos do meio campo o Roger Guedes foi embora entrou o Johan 28 ok saiu o Tietchan entrou o Arouca número 5 mudança no meio de campo também Arouca entrando no jogo saiu o Rafael Veiga 20 entrou o Vitinho 37 ok saiu Vitinho é da base do Palmeiras da base do Palmeiras saiu o Dudu número 7 entrou o Keno 27 essa é novidade chegando no time e na frente saiu o Alexandre 9 entrou o Eric 17 já estava na equipe Eric então foram 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 mudanças e na Chapecoense entrou o Dudu Dudu entrou no time da Chapecoense vai bola pra dentro da área tenta aí o time do Palmeiras Egídio na cobrança forçou um pouquinho tirou ali o goleiro o Arthur o goleiro mudou não é o Arthur não é mudou olha ali não é o Arthur é o Elias que está em campo se mergulho aí já deu pra ver que não é o Arthur está ali o Elias no gol da Chapecoense e aí o time do Palmeiras chegando o Tietchan não está em campo não o Tietchan saiu tentou a jogada ali o Keno no detalhe arremesso lateral cobrado vamos chegando aí a marca dos 5 minutos neste segundo tempo passou ali o zagueiro Thiago Martins e o jogo parado para a cobrança da Chapecoense ali atrás a falta quem saiu o Dodô foi o Neném número 30 e está ali a oportunidade então agora para o goleiro o Elias nessa cobrança no campo de defesa está aí o Elias a bola no ataque a gente ali o Keno ainda a equipe da Chapecoense de virada em Chapecoense 2 a 1 no time do Palmeiras temos ali o Vitinho promessa da equipe estava na na Taça São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior o Vitinho então sendo aproveitado aí no time principal do Palmeiras bola saiu amanece no banco o Mailton para o Palmeiras o Vitão o Matheus Bahia o Matheus Bahia acabou ganhando a oportunidade para viajar por conta do problema gástrico do Zé Roberto então o Zé Roberto que estava convocado saiu para o jogo e o Matheus Bahia ganhou a chance e está no banco de reservas e o Rodrigo são os outros jogadores que ainda estão no banco poucas mudanças do Wagner Mancini na equipe da Chapecoense bola vai para dentro da área olha o desvio pegou o goleiro Jair aliás o Wagner Mancini deve mexer olha aí a chance do time sobrou para dentro da área para fazer o corte ali o Reinaldo ainda o time do Palmeiras na linha de fundo e a bola saiu desentendimento ali olha desentendimento no momento de disputa de bola é amistoso mas o futebol tem dessas coisas aí olha jogador é peitado lá dentro da área primeiro desentendimento ali olha do Eric com o Reinaldo que fez a falta não fez a falta Simão fez a falta o Weber apitou a Mayra está próxima do lance e aí os dois se desentenderam não tem necessidade para isso ele já havia apitado a falta o Eric da Chapecoense que cometeu a falta e agora ele chama os dois e o verbão conversa ali com o Reinaldo e o Eric que se desentenderam o Eric quando passou ali dentro da área tomou uma peitada também se eu não estou enganado do Fabrício Bruno o zagueiro da Chapecoense e tem a cobrança de falta do time do Palmeiras lance é perigoso o Egídio está por ali estou me esperando bola dentro da área vamos aguardar aí pela autorização Egídio para a cobrança saiu levantamento o desvio não foi suficiente a bola foi para a linha de fundo está pedindo tiro de meta lá o goleiro Elias e marcou assistente número dois a Mayra Tiro de meta para a equipe da Chapecoense começou quente o segundo tempo com o gol da Chapecoense virando a partida e um princípio uma pequena confusão com o Reinaldo e o Eric já é diferente o posicionamento do Eric em relação a tudo que aconteceu no ano passado com o Marcelo Oliveira e com o Kuka o Eric era muito mais jogador de lado do campo com o Kuka do que sendo avante está jogando sendo avante insiste aí a equipe do Palmeiras a bola acabou sobrando para a finalização Marouca por ali a bola vai para fora escanteio para o time do Palmeiras o Elias queria o tiro de meta olha a disputa mais uma vez o Eric quer jogo quer jogo passou ali o Marouca ajeitando a bola o desvio tem escanteio o time do Palmeiras vai para a cobrança lá pelo lado direito vai bola para dentro da área sai o cruzamento na primeira trave o desvio a chance para bater no desvio quando ajeitava ali o Vitinho e o melhor brinde para o torcedor da Chapecoense é acompanhar mesmo um grande jogo na Arena com o Dá como vai se desenhando esse segundo tempo é porque se acostumou a ver grandes exibições nesse estádio da equipe da Chapecoense e seus adversários de peso aí o Vitinho prende a bola ali pelo meio que passe maravilhoso para fazer defendeu Elias não valia impedimento marcado no ataque do Palmeiras pela assistente confirmou Weber que grande lance o passe do Vitinho foi maravilhoso maravilhoso olha o Vitinho ali pelo meio que passe na diagonal a condição legal lá pela direita e depois Simon ela se precipitou ele estava atrás da linha da bola no primeiro lance não havia impedimento essa bola é cruzada para dentro da grande área e aí o jogador que eu não vi bem qual o Johan Johan é o jogador da Chapecoense entrou para a bela defesa do goleiro mas estava atrás da linha da bola para a sorte da arbitragem essa bola não entrou no gol Palmeiras melhorou 10 minutos o time está mais rápido o time está mais junto aquele espaço demasiado que eu citava entre o Felipe Mero e a linha dos 4 armadores o Thiago Santos junta um pouco mais com o Aroca o Aroca faz parte da linha dos 4 armadores com o Johan na direita o Vitinho por dentro no lado esquerdo o Keno mas está mais rápido o time para tocar e aprofundar e chegar à grande área do goleiro Elias estamos acompanhando aqui o segundo tempo vamos para 11 minutos vai para o campo de ataque o time de Palmeiras buscando aí o gol de empate todo mundo vai parar para ver o Bellator 170 dois lutadores polêmicos se enfrentam no duelo com cheiro de revanche de Tortiz e Tchelsonen acompanha as preliminares desde as 10 da noite no Fox Sports 2 hoje é noite de Bellator olha o que explicou o Simon a condição lá na direita legal e na linha da bola atrás aqui no cruzamento para o Johan errou assistente que está bem atrás da linha da bola né Simon ela ficou bem atrás ela ficou vendida na jogada ela parou se atrasou e aí ela não percebeu estava atrás da linha da bola deu para ver bem na imagem no quadro parado e o Johan chutou o goleiro defendeu para a sorte da arbitragem se não seria um erro que acabaria influenciando diretamente no resultado do jogo arbitragem também tem que ter sorte bom tivemos mais uma mudança aí o Túlio entrou o Wellington saiu vamos para uma sequência de alterações agora na equipe da Chapecoense então mudanças aí no time da Chapecoense para este segundo teto a gente vai confirmar tem mais mudança parece que o Rossi está saindo o Niltinho então vamos aguardar aí entrando em campo o Arthur com a camisa número 17 e a gente vai falando aí dessas mudanças no time da Chapecoense então é o Niltinho que eu disse saiu entrou o Arthur no lugar dele entrou o Arthur já entrou o Túlio já entrou o Dodô e o Elias que está no gol são as mudanças na equipe da Chapecoense temos 12 minutos no segundo tempo dois Chapecoense e um Palmeiras você acompanhando aqui no Fox Sports já está jogado ali o Keno fez um bom campeonato brasileiro o Keno no ano passado com a camisa do Santa Cruz contratado aí junto ao Palmeiras experiência em Libertadores jogou 2015 pelo Atlas do México no grupo do Atlético e agora veste aí a camisa 27 se defende aí a equipe da Chapecoense arremesso lateral o Almeiras já teve um jogo treino na sua academia em São Paulo contra a União Barbarense com as participações dessas novidades que estão em campo aí né o Keno o Felipe Melo também que só jogou o primeiro tempo já está fora aqui dessa segunda etapa sendo atendido ali o Reinaldo a bola que foi no rosto dele pede uma força ali se levanta aí Reinaldo vamos embora ele bate a bola vai e volta no rosto dele não esse é outro lance esse é o lance do gol do gol da Chapecoense olha a bola para dentro da área e o Amaral sobe livre 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 sem marcação o Amaral e com o ombro direito ele faz o gol da virada nesse segundo tempo faz o corte ali o Thiago Martins Thiago Santos também participando ali no meio de campo do time do Palmeiras a bola acaba sobrando no ataque aí com o Túlio olha o Osmã entrou no lugar do Rossi então o Osmã com a número 27 entrou no lugar do Rossi que saiu com a número 7 e aí vai para cima agora o Osmã Osmã ajeitou mas nas costas do Arthur e acabou mandando essa bola para fora o Osmã jogou o Campeonato Brasileiro pelo América pelo América Mineiro e é um jogador que tem muita confiança tem recebido muita confiança até a direção da Chapecoense e Costa por exemplo costuma dizer fica de olho porque vai acontecer vai acontecer coisa importante com o Osmã nesse ano mais uma alteração vai embora o Groli o autor do gol no primeiro tempo o Groli Douglas Groli sai com a camisa número 3 na equipe da Chapecoense e várias alterações também para esse segundo tempo mais mudança o Reinaldo também vai embora tem outra alteração aí sai o Groli vai mudando a zaga agora o técnico Wagner Mancini então vamos agora a entrada do Diego com a camisa número 16 Diego já está em campo você está acompanhando aí o Matan também entrando para o jogo com a número 22 Matan surgiu como grande promessa na equipe do Palmeiras na base do Palmeiras Diego entrou com a número 16 como já dissemos no lugar do Reinaldo então Matan agora vestindo a camisa da Chapecoense também aí o Keno carrega aí o Keno dois jogadores a marcação e ele ganha o arremesso lateral bom com tantas alterações esse já é um outro jogo é como se fossem duas partidas uma no primeiro tempo uma no segundo tempo né claro com a soma e o placar mas mudaram totalmente os times a renovação da Chapecoense João Pedro saiu o Zebadios entrou no lugar dele saiu o João Pedro com a número 13 Zebadios entrou na equipe da Chapecoense são times completamente diferentes do primeiro tempo então é como se fosse um outro jogo agora nessa segunda etapa vamos ver aí o comportamento com as novidades da Chapecoense e também as alterações o trabalho do Eduardo Batista do Wagner Mancini e esse novo time do Palmeiras no segundo tempo Luiz Otávio também no jogo Luiz Otávio é número 14 né gente só me ajudando aí número 21 21 Luiz Otávio obrigado olha a bola para dentro da área sai ali o desvio sai o desvio saiu o Fabrício Bruno também então trocou a zaga inteirinha o técnico Wagner Mancini deixa em campo só o Amaral e o Giroto né jogadores do primeiro tempo na equipe da Chapecoense mudou nove jogadores olha o Keno faz ali a tabela com o Eric recebeu de novo ainda ele no cruzamento forçou um pouquinho essa bola para dentro da área buscando ali o Johan e a bola para fora todo mundo sabe porque Johan ou não sabe né Johan é uma homenagem tem a um Johan mais famoso Johan Cruyff falecido no ano passado na semana santa morreu o Johan Cruyff na temporada passada Johan Cruyff do Ajax do Barcelona da seleção da Holanda do Feyenoord fora do ADV enfim esse 28 então Johan nessa homenagem jogador da equipe do Palmeiras que era da Chapecoense aí a bola para trás 2 a 1 Chapecoense vencendo esse amistoso jogo marcando aí uma cerimônia com entrega da taça da sul-americana para a equipe da Chapecoense para o Fulman ele recebeu a taça a entrega das medalhas para os familiares dos jogadores mortos num acidente mostrando aí as novidades do time Wagner Mancini no comando e o Palmeiras também para 2017 Egídio tenta a jogada ganha o lance a bola acaba saindo e o arremesso lateral é da Chapecoense entrou bem no jogo foi o Vitinho 27 jogador revelado na base do Palmeiras no ano passado já tinha muita confiança do Kuka mas poucas oportunidades em função do ritmo de competição que o campeonato brasileiro empunha ele entrou já muito bem no jogo foi quem deu aquele passe para o Fabiano na jogada do gol do Johan e e agora é quem coordena mais as ações do meio tempo joga na meia esquerda o Arouca na faixa dele mas o Arouca voltando um pouquinho mais para o segundo volante vai embora Amaral e Giroto também agora mudou todo mundo agora mudou a Chapecoense inteirinha já estava saindo ali o Giroto e saiu também o Amaral o autor do segundo gol da equipe olha aí Andrei Giroto foi embora entrou o Moisés com a camisa número 15 no lugar dele e o Luiz Antônio também ex-Flamengo número 18 isso Luiz Antônio que teve uma atuação impecável na final da Copa do Brasil 2013 era o grande momento da carreira dele foi o melhor jogador em campo disparado naquela decisão aí resolveu entrar em litígio com o Flamengo nunca mais foi a mesma coisa Luiz Antônio camisa número 18 em campo também na equipe da Chapecoense mudou o time inteirinho aí o time do Palmeiras se defendendo ali atrás o Thiago Martins conseguiu cortar olha o Keno lançou pintou pra fazer pra fazer pegou Elias evita o gol de empate do time do Palmeiras que grande chance passe passe longo cara a cara e o Elias saiu muito bem a oportunidade do time do Palmeiras de empatar o jogo nesse segundo tempo aí falta o capote do centroavante e vai de novo a chance mais uma vez pra dentro da área em cima da linha em jogo e essa bola não saiu teve ali a oportunidade agora o Eric grande chance pra equipe do Palmeiras é você falou nós dissemos aqui né do Vitinho e o Keno também se apresentando bem com a chance que tem nesse segundo tempo na equipe palmeirense falei 27 não Vitinho é o 37 o Keno 27 olha aí o Keno dividiu sobrou aí a chance do time do Palmeiras Vitinho por ali tentou uma jogada o corte aconteceu desviou pelo alto acompanha ali o Thiago toca a conta aí o Thiago Santos ele recebe de volta prende a bola o Thiago gira aciona lá o setor direito da equipe do Palmeiras Fabiano por ali o autor do gol no título do Palmeiras em 2016 Arouca pelo meio Vitinho com personalidade o Vitinho conseguiu o passe Eric brigou mas foi desarmado tirou ali o Arthur olha acaba sobrando um pouco mais atrás com o Diego tenta sair dela pela esquerda e arremesso lateral do Palmeiras ali a cobrança do Fabiano muitas alterações aconteceram neste segundo tempo e a apresentação da nova Chapecoense para você e dos reforços do Palmeiras para 2017 as duas equipes na Comebol Libertadores Bridgestone representantes do Brasil Palmeiras como campeão brasileiro 2016 e a Chapecoense com o título da Copa Sul-Americana aí o Vitinho mas o passe mais atrás ali Antônio Carlos Arouca recebe de volta aí o Arouca prefere o passe na entrada da área batida de longe desviou ganha escanteio o time do Palmeiras ainda ia tentar o Elias evitar esse escanteio tem a cobrança lá pela direita vamos ver a movimentação o Keno chegando dentro da área quem vai para a cobrança ali é o Johan Johan na cobrança Keno lá dentro Thiago Santos esperando a batida forte e a bola para fora do gol mas a Chapecoense não incomoda mais nesse segundo tempo depois do gol do Amaral não chegou mais ao gol do Jailson a gente vê a bola do Keno para o Eric era a chance do gol de empate o Eric quis caprichar demais podia finalizar um pouco antes para fazer o gol seria o gol de empate que o Palmeiras já merece o Palmeiras no segundo tempo é mais rápido movimenta demais deslocas e não guarda a posição incomoda mais a Chapecoense merecia fazer o segundo gol aí a bola para o campo de ataque da Chapecoense Palmeiras forte no sistema de marcação agora Thiago Santos manda para cima Keno recebe mas o que o Palmeiras vai mostrando agora é o seu bom ataque no segundo tempo ali o Vitinho para o Egídio Eric esperou é para ele saiu ali o desvio jogo é bom no segundo tempo o Cleiton Duarte manda mensagem para a gente aqui no Twitter através da hashtag Casa da Libertadores e ele chama atenção ele diz o seguinte antes que comecem a reclamar o Palmeiras ainda tem o Mina e o Vitor Hugo são os dois zagueiros titulares da equipe que não participam desse amistoso então Mina e Vitor Hugo é verdade tem razão aí o Cleiton Duarte é a zaga titular da equipe do Palmeiras vamos só acompanhar aqui esse lance agora e já já Lara Mota cruzamento é feito sai o primeiro desvio ali só parcial do Túlio bola ainda dentro da área Renan para fazer o corte está ali o Diego Renan consegue tirar Alouca chega duro firme ali no combate retomada do time do Palmeiras e a bola vai saindo o Palmeiras tem o arremesso lateral no campo de ataque daqui a pouco a Lara Mota trazendo informações para a gente muitas alterações nesse segundo tempo e o placar é 2 a 1 para a Chapecoense está aí o Fabiano agora jogador definitivo do Palmeiras o Fabiano daí a trombada e a bola para a cobrança do lateral ali o Diego Renan diga Lara só complementando a informação outro zagueiro do Palmeiras que não veio para a viagem é o Edu Dracena mas também está à disposição do técnico Eduardo Batista experiente zagueiro Edu Dracena que já está no grupo trabalhando participando dos treinamentos do zagueiro Edu Dracena bom 26 minutos no segundo tempo ou seja 71 minutos o número de mortos de um acidente vamos ver o telão vamos ouvir o que diz aí o locutor como já estava programado o jogo parado saiu 71 minutos os torcedores se levantam na Arena Condá se levantam no estádio vamos ouvir o grito vamos vamos Chape aplausos Aplausos. Aplausos. Um minuto de barulho na Arena Condá. Em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, 71 mortos nesse acidente, jogadores, comissão técnica, jornalistas, nossos amigos queridos aqui dos canais Fox Sports. Então aos 71 minutos, esta homenagem com bastante barulho no estádio. Olha o time do Palmeiras ganhando escanteio aí o Palmeiras depois da finalização do Vitinho. A bola para fora, tiro de meta. Três jogadores sobreviventes da equipe da Chapecoense, Alan Ruschel, o Neto e o Fulman. Os três na Arena Condá acompanhando esse amistoso, a preparação da Chapecoense e também do Palmeiras para 2017. Caiu o Egídio, escanteio cobrado, sai e o desvio ali na primeira trave. A bola volta com o Egídio, um pouco mais atrás, Vitinho. Que passe maravilhoso para pintar o cruzamento! A chance do gol, a bola passa por toda a área. Ainda o time do Palmeiras com o Marouca. Vai buscar do outro lado. Ali o Fabiano, no cruzamento mais uma vez, pelo alto. Subiu, conseguiu cortar ali o Luiz Otávio dentro da área. E a bola afastada pelo zagueiro Osmã conseguiu cortar. É o Palmeiras pressionando. E o Han vai para a cobrança de mais um escanteio. Ali pela direita agora é o time do Palmeiras que vai buscando o gol de empate. Se acompanhando aí toda a movimentação da Chapecoense com mais uma alteração, hein? Nós vamos confirmar já já. Martinúcio no lugar do Dodô. Como é que é, Lara? Martinúcio em campo. Martinúcio está entrando na equipe da Chapecoense no lugar do Dodô. Perfeito, perfeito. Do Osmã, desculpa, do Osmã. O Osmã que foi embora. Dodô permanece em campo. Bola para dentro da área. Diego conseguiu cortar. Está ganhando arremesso lateral a equipe do Palmeiras. 30 minutos no segundo tempo. Martinúcio está em campo. Martinúcio que já estava na equipe da Chapecoense. Está aí, com a camisa número 29 no lugar do Osmã. Então o Maiúton no Palmeiras. Sim, pedeceu o Maiúton, camisa 45 no lugar do Antônio Carlos. Saiu o zagueiro do Antônio Carlos. Entra o Maiúton. E o Palmeiras toca a bola no ataque. Busca aí o gol de empate da equipe palmeirense. Está aí a chegada do Arthur. Domina o Arthur. O Keno dá o combate em cima dele. Consegue fazer o passe ali. Na verdade, joga essa bola para fora. Está aí a confirmação. Maiúton entrou no lugar do Antônio Carlos. Maiúton é lateral. O Fabiano que está jogando de zagueiro agora. Então o Fabiano está abrindo ali do lado direito. O Thiago Santos fazendo a cobertura por dentro. O Fabiano se projeta como lateral. O Thiago Santos como zagueiro. Nesse momento. O Maiúton está mais na ponta. Mas o Maiúton é lateral. A zaga é com o Thiago agora. O Thiago Santos e o Martins. O Thiago Santos de zagueiro improvisado. O Fabiano continua na lateral. Esse é o Thiago Santos. Segura a bola aí o Thiago. Agora o lançamento. Palmeiras chega no campo de ataque mais uma vez. Maiúton na primeira participação dele. Vai para dentro. Caiu o Maiúton ali dentro da área. Olhou para trás. O Heber Roberto Lopes de fora da área. Acompanhou o lance. E marcou o tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Tentou ali o Maiúton no drible. Com a marcação em cima dele. Só um tiro de meta. Caiu o Elias. Temos 32 minutos neste segundo tempo. Logo após, Chapecoense e Palmeiras. As feras do automobilismo mundial vão pintar na tela do Fox Sports. Felipe Massa, Tony Canaan, Sebastian Vettel, Jenson Bolton, David Coulter disputam a Race of Champions em Miami. E você só vê aqui no Fox Sports. Já, já. Depois de Chapecoense e Palmeiras. Rafael Veiga fez o gol do Palmeiras. Estreante, né? Na equipe do Palmeiras. Nesse amistoso. É reforço para essa temporada. Grolli e Amaral fizeram os gols da Chapecoense. A combate ali o Arouca, também o Egídio. E chega o Egídio para a cobrança do lateral. O jogador rasgando todo ali, cortando toda a meia para ajudar ali o Keno, que está, por enquanto, fora de jogo. E aí a chegada com o Vitinho. Vai para cima o Vitinho. Limpou, tirou de dois. Golaço! Golaço! Vitinho, gol, laço! Tirou de dois jogadores. E falou para todo mundo que ia bater para o gol. Vitinho empata o jogo para o time do Palmeiras. Está lá! Tudo igual na Arena Conda. PVC! Duplamente merecido. Merecido para o Vitinho, que pentou muito bem no jogo. Organizou o time, meteu bola para o Fabiano em lance de perigo do Johan. E merecido para o Palmeiras, que no segundo tempo se equilibrou mais, se compactou mais. E mandou na partida depois de sofrer o segundo gol do Amaral. Merecido para o Vitinho e para o Palmeiras. Tudo igual na Arena Conda. Belo jogo, segundo tempo. 1x1 no primeiro tempo, né? 1x1 no segundo tempo também, com equipes completamente diferentes. E a Chapecoense chegando mais uma vez. Para bater para o gol, desviou. Pegou o goleiro Jair, o som. Bom, bate de fora ali. Nada de irregular nesse gol de empate da equipe do Palmeiras, né, Simão? Nada de irregular, apenas um golaço do Vitinho. Belo gol do Vitinho, neste sábado, na apresentação das duas equipes, na Arena Conda, em Santa Catarina. Olha o lance mais uma vez, olha. Palmeiras com 10 jogadores em campo, né? Com o Keno fora, ajeitando lá meia e chuteira. E o Vitinho caiu do lado esquerdo, tirou dois zagueiros e marcou um bonito gol. Empatando aí para o Palmeiras. Já está de volta ali o Keno. O Vitinho preto. Sim. Ele que veio das categorias de base do Palmeiras, já fez quatro partidas pela equipe profissional, mas esse é o primeiro gol que ele marca. Tudo bem que não é num jogo oficial, mas claro que comemorou bastante. Uma festa, né, para o Vitinho. E que vem se destacando no jogo também. E premiado aí com esse golaço. Olha o Keno sai no combate ali atrás. Arremesso lateral para a equipe da Chapecoense, que vai para cima do Palmeiras. 2 a 2 no Amistoso. Se fecha o Palmeiras com o Thiago. E cede escanteio. Vamos ver a bola parada mais uma vez da Chapecoense, que assustou o Palmeiras no primeiro tempo. A bola pelo alto. Só lembrando, o Palmeiras ainda sem o Mina e o Vitor Hugo. A dupla titular em 2016, no final da temporada. Está aí a cobrança do escanteio ali pelo meio. Mais uma vez o toque de cabeça. Mais uma vez falhando aí a zaga do Palmeiras. Mais uma vez a evidência de que tem coisa para consertar no trabalho de bola parada defensiva. O Palmeiras tomou dois gols em jogadas de bola aérea da Chapecoense e vacilos da defesa palmeirense. Segundo tempo, agora o Arouca faz o primeiro volante. Com o Thiago Santos na zaga, formando a dupla com o Thiago Martins. O Arouca passa a ser o primeiro volante. Aí você tem uma linha de quatro homens nesse quarto. Com o Eduardo Batista e o Johan pela direita. Pela esquerda o Keno, o Vitinho e o Mayuton. O Johan e o Vitinho como meias. O Mayuton na direita e o Keno na esquerda. Chega aí o time do Palmeiras. Mais uma vez o corte aconteceu. A Emona insistindo ali pelo alto. Que era um ajeito um pouco mais atrás. Egídio. Egídio participando do jogo todo, hein? Passe para o Keno mais uma vez. Forte demais. Todo mundo vai parar para ver o Bellator 170. Dois lutadores polêmicos se enfrentam num duelo com cheiro de revanche. Tito Ortiz e Tchel Sonnen acompanham as preliminares desde as dez da noite no Fox Esportes 2. É hoje, a partir das dez. Importante também anotar a participação do Arouca nesse segundo tempo. Fez um bom jogo. Primeiro como segundo volante, depois como primeiro volante. O Arouca há muito tempo não jogava bem. Por isso perdeu muito espaço com o Kuka. O último jogo que o Arouca jogou bem foi a vitória sobre o São Paulo. Quando Alberto Valentim foi o técnico no ano passado. O último jogo antes da estreia do Kuka. E hoje ele fez um bom jogo nesse segundo tempo. Foi desejo, né? Vontade do Roger Machado tê-lo no elenco do Atlético. Mas a direção do Atlético diz que tem calma para fazer a contratação. Por enquanto o Arouca faz parte do elenco do Palmeiras. E faz parte bem. Pelo menos nesse primeiro momento, o segundo tempo, dessa estreia do Palmeiras na temporada. Estamos com 38 minutos no segundo tempo. Tiago Santos. Jogada ali pelo meio. Vitinho. Distribuindo bons passes o Vitinho. Tentando a jogada lá pelo setor direito. Agora saiu forte na marcação ali o Arthur. Que nós estamos vendo no detalhe aí. O time da Chapecoense começou essa partida com o goleiro Arthur, João Pedro, Groli, Fabrício Bruno e Reinaldo, Amaral, Giroto, Neném, Rossi, Wellington Paulista e Niltinho. Foi assim que começou a equipe do Wagner Martins. É uma equipe completamente diferente agora. Tá aqui a tranquilidade do goleiro Elias para fazer a defesa. PVC, o time da Chapecoense que começou a partida contra o Palmeiras. Será que é o time titular com quem deve trabalhar um pouco mais o técnico Wagner Mancini? Normalmente a lógica é essa. Você escala o time que você está preparando para ser o teu primeiro time. Então na lógica ainda é ter Amaral e Giroto. O Luiz Antônio pode tomar a posição do Giroto. Luiz Antônio, bem, é um jogador para dar fluência para o meio campo. Para fazer a transição rápida do meio campo para o ataque. Mas começa o Giroto como titular. O Rossi é um jogador que tem a preferência do Wagner Mancini. Tem encantado nos treinos. O Rossi é um jogador comparado com o Dudu. Tá lá no elenco do Chapecó. Então é um jogador para ser titular também. E o fato é que a Chapecoense do primeiro tempo foi melhor do que o Palmeiras. A do segundo tempo foi inferior. Tenta aí a equipe da Chapecoense no ataque. Ameaçou o pateta ali. O Osman ficou no chão. Eber Roberto Lopes acompanhando e marcando a falta. Falta para a Chapecoense. Olha o Egídio ali nesse primeiro combate. Depois da sequência vem o Arouca. E aí na chegada do Arouca é que aconteceu a falta, né, Simon? Foi na chegada do Arouca que chegou atrasado. Deu um tranco. Derrubou o adversário no gramado. E o Eber muito próximo da jogada. Aptou corretamente a falta. Aí o Jailson. Goleiro capitão do time. Nesse segundo tempo. Vamos ver quantos jogadores aparece na barreira aí. Para a proteção do goleiro Jailson. Há ainda um atendimento ali dentro de campo. É o Vitinho, né, que está sentado ali no gramado. O jogador do Palmeiras. Parece que está trocando a chuteira ou alguma coisa assim. Isso já aconteceu com o Keno. Ele sentiu um desconforto, um incômodo. Saiu. E quem sai de campo agora é o Keno. Olha ali. Ele saiu em um determinado momento trocando o meião, mexendo com chuteira e tudo mais. E vai agora para a maca. E sai de campo novamente o Keno. É alguma coisa incomodando ele ali no pé esquerdo. Bom aí para a montagem dessa barreira agora da equipe do Palmeiras com 3, 4 jogadores. O Wagner Mancini chama atenção. Parece que tira mais um jogador ali do banco, hein. Olha a cobrança da falta. Acompanhou o Jailson. Bola para fora. Tem a impressão que o Mancini chamou outro jogador. Ainda tem mais gente para entrar em campo, né, lá na mota. Ainda não aconteceram todas as alterações na equipe da Chapecoense. Eu não escutei o que ele perguntou. Olha aí a equipe do Palmeiras. Tentando fazer o toque ali. Esperava. E o Han, a bola não chega para ele. Acaba fazendo um corte ali o Luiz Antônio. Tenta essa bola no campo de ataque. Tiago Martins por ali fazendo o desvio. E a bola com o Tiago Santos. Vamos ver a saída. Ali o Vitinho. Mesmo pressionado, conseguiu o passe mais atrás. Tem o Wesley ainda no banco da equipe da Chapecoense. E já já o Nadsson vai entrar com a camisa número 20. Em mais uma alteração. Faz o corte ali o Luiz Otávio. A nuca no combate. Olha a equipe da Chapecoense. Bola para fora. Então nós teremos mais uma mudança agora. Nadsson. Com a camisa número 20. Vai entrar no jogo. O Nadsson, que veio do Paraná Clube. Foi um dos primeiros jogadores a serem apresentados. Nessa reformulação da Chape. Ele é atacante. Daí estão o Nadsson entrando na equipe da Chapecoense com a camisa número 20. E ali o goleiro Elias. E ali o goleiro Elias. Bola para o campo de ataque. Se defendendo aí o Palmeiras. E o amistoso até aqui empatado por 2x2. Falta do Fabiano agora. Bom, então o Osmã. Agora saiu o Osmã com a camisa número 27. Foi embora o Osmã para a entrada do Nadsson. Outra mudança do Wagner Mancini na equipe da Chapecoense. Está aí a confirmação para você na tela. E olha a bola que está assustando aí o torcedor do Palmeiras por enquanto. A bola parada. A bola aérea. Em mais um cruzamento aí da equipe da Chapecoense. A preferência pela abertura lá pelo setor esquerdo. Renan por ali. Tirou já aí o som. Olha o Vitinho. Vitinho domina, hein? Domina. Sai com a bola no pé. Erra o passe na sequência para ligar um bom contra-ataque aí com o Eric para a equipe do Palmeiras nesse segundo tempo. Já no finalzinho do jogo. Errou o contra-ataque, mas para mim foi o melhor homem do jogo. O Vitinho. Belo segundo tempo ele fez. Jogo de estreias, né? 24 jogadores atuando na Chapecoense. 5 estreantes do Palmeiras. Keno, Johan, Carlos Felipe Melo, Veiga e mais o técnico Eduardo Mourinho. 6 estreias considerando o técnico. Mas o melhor do jogo foi o Vitinho que não estreou, né? Fez só a quinta partida com o profissional e o primeiro gol. Olha aí o time da Chapecoense pitou com o perigo mais uma vez por ali para fazer o cruzamento. São dois jogadores, o Palmeiras e Arouca conseguiu tirar. Sentiu aí o jogador do Palmeiras. 5 de acréscimo. É isso aí, né? 5 minutos de acréscimo. Está sinalizando aí, né? Exatamente. Tivemos um minuto pela homenagem e mais 4 pelas substituições. E paralisações que aconteceram durante o segundo tempo. Próxima quarta-feira a partir das 9 da noite. Brasil e Colômbia. Aqui no Fox Sports. Brasil e Colômbia. É o jogo da amizade nesta quarta-feira no estádio Nilton Santos. O estádio do Botafogo. Está lindo, bonito. Para a disputa da Libertadores da América. O fogão. E então teremos essa partida aí. Torcendo para um estádio lotado. Uma festa bonita. A equipe do Brasil enfrentando a equipe da Colômbia. A bola para dentro da área. Ela vai passando por todo mundo. Então a partir das 9 da noite. A renda desse jogo será revertida para os familiares dos jogadores mortos. da Chapecoense. Comissão técnica no acidente no voo da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Então na próxima quarta-feira estaremos juntos mais uma vez. Fox Sports. Cobertura total para você de Brasil e Colômbia. O jogo da amizade. Agora envolvendo as duas seleções. As duas grandes equipes. O técnico Tite fez a convocação essa semana. Jogadores importantes aí que disputam. O futebol brasileiro, né? Jogadores aqui do Brasil. São vários representantes do Flamengo. Jogadores do Corinthians, do Palmeiras. Enfim, a seleção brasileira que foi convocada esta semana vai enfrentar a Colômbia. Então nesta quarta-feira, a partir das 9 da noite, aqui no Fox Sports. Aí a Chapecoense. Faz a marcação aí o Keno. E agora ele consegue fazer o corte. Fazer o corte o Keno, o passe pelo meio e olha o Vitinho, olha. Toque de primeira do Vitinho, já consegue fazer a ligação ali pelo meio com o Johan. A abertura lá pela direita. Vitinho encostou mais atrás. A precipitação aí nesse passe, nesse cruzamento. E a bola pra fora. 47 minutos. O jogo vai até os 50 minutos. E logo depois tem velocidade pra você. Logo após Chapecoense e Palmeiras. As feras do automobilismo mundial vão pintar aqui na tela do Fox Sports. Teremos aí Felipe Massa, Tony Canaan, Sebastian Vettel, Jenson Button, David Coulter. Disputando a Race of Champions em Miami. Você só vê aqui, hein? No Fox Sports. Já, já. Olha o Keno. Tentou puxar a bola ali com os dois pés. Acabou enroscando um pouquinho. Ele caiu. Atingiu o jogador da Chapecoense que tá caído. E o Weber Roberto Lopes para o jogo nesse segundo tempo. Olha o lance aí, ó. Como ele vai puxar pé direito, pé esquerdo. E aí nessa acabou pisando ali no Sebadios. Se levantou ali o Sebadios. E aí parou o jogo o Weber. E a bola devolvida aí para a equipe da Chapecoense. Dois a dois. Você disse, PVC, houve um primeiro tempo um pouquinho melhor a Chapecoense. O jogo terminou empatado no primeiro tempo. Um a um. Dois a dois no segundo tempo. Teve melhor nesse segundo tempo ou não? O Palmeiras foi melhor no segundo tempo. Foi um time mais rápido. Foi um time com mais trocas de posições. Foi um time mais agrupado. Olha como o meio campo tá mais perto. O Guarouca mais perto da linha dos quatro doames do meio campo. Teve o Vitinho numa jornada inspiradíssima. Olha aí o Keno. Tentou, driblou. Ih, é passando bem ali o Luiz Otávio na marcação. Aliás, fez um ótimo segundo tempo também o Luiz Otávio. Na zaga ali da Chapecoense. Aí o time no campo de ataque. Arthur. Girou. Prendeu o Arthur. Olhou. Esperou pela chegada. Ali pelo meio. Na passagem, a falta marcada pelo Weber. Passou ali o Natson. E a falta em cima dele. Tá aí o Natson. O Vitinho acompanhando também na marcação. E matando a jogada ali o Vitinho. Bom, vamos destacar alguns nomes desse amistoso PVC. Que agradaram e aqueles que a princípio, claro, início de temporada. É só falando desse jogo aqui, deixaram a desejar. Se esperava mais o Felipe Melo, né? Esperava mais. Menos passes errados. Mais proximidade com os quatro homens do meio. Pelo posicionamento dele, não se acertou ainda. Tinha muito espaço. Então, eu meio que amo ver a defesa do Palmeiras. Vamos ver a cobrança de falta. Depois a gente vai arredondar tudo. Vai ver pra cobrança de falta. Bola parada pra equipe da Chapecoense. Luiz Antônio tá por ali também. Autorizado. Vai partir pra bola. Pé direito. Pegou na barreira. Pegou no Egídio. Tiago Santos pra cortar. Colocou a mão no roço. O Weber. O Weber segurou. Segurou. Final de jogo. E de grande amistoso na Arena Condá. Dois para a Chapecoense. Dois para o Palmeiras. Uma festa bonita. De grandes homenagens. De muita emoção. De bom futebol. E da apresentação pra você aqui no Fox Sports. Da nova Chapecoense. A sua nova equipe com o Wagner Mancini. E também as novidades do Palmeiras com o técnico Eduardo Batista. Próxima quarta-feira tem Brasil e Colômbia. Tá ali a faixa. Obrigado, Palmeiras. O torcedor da Chapecoense. Brasil e Colômbia. Nesta quarta-feira. Direto do estádio Nilton Santos. O jogo da amizade. Mais um jogo sendo movimentado. Aí com renda revertida. Para os familiares dos jogadores falecidos. No acidente da Chapecoense. A gente vai continuar aqui falando de Chapecoense e Palmeiras. Vamos continuar mostrando pra você aqui as homenagens. Daí o Fulman com a testa ali da Copa Sul-Americana. E os gritos do torcedor. Sobe o som aí de novo. A festa do torcedor da Chapecoense. Na vibração depois desse empate por dois a dois. E todo mundo aplaudindo aí. E conhecendo o novo time da Chapecoense. A emoção da torcida na Arena Condá. Daqui a pouco nós teremos a Lara Mota aí acompanhando. É só chamar a Lara Mota. Acho que já tá ok pra acompanhar a saída dos jogadores, né? Lara Mota. Sim, Prieto. Os jogadores estão saindo aqui do gramado nesse momento. Primeiro, os jogadores do Palmeiras. Vou falar rapidinho aqui com o Alexandro. Alexandro, como é que foi participar desse momento de recomeço da Chapeco? Eu vi que você também se emocionou. Mesmo estando do outro lado. Até porque você também enfrentou aquele outro time. Cara, primeiro feliz de ver toda a reconstrução, né? Encontrar até os sobreviventes do acidente. A gente se arrepia. Confesso que foi muito difícil entrar em campo. Mas agora a gente dá força. Espera que eles tenham força aí pra esse recomeço. E é lógico que hoje a Chapecoense sabe que tem a torcida de todo o Brasil com eles. Muito obrigada, Alexandro. Saindo aqui o Johan, que foi criado aqui na Chapecoense. A emoção de voltar a campo contra a Chapecoense dessa vez? Muito diferente, algo muito diferente. Nesse recomeço da Chapecoense, mas fico feliz de ver a Chapecoense fazendo um grupo forte pro ano aí. É uma sensação diferente. Outro que já passou pela Chape e tá aqui é o lateral Fabiano. Fabiano, você disse até que se você tivesse um gol dessa vez não ia comemorar. Como é que foi essa partida pra vocês? A gente sabia do momento que o clube passou com essa tragédia, as dificuldades, as famílias também. E a gente fica grato por poder participar dessa primeira partida depois da tragédia. onde há a reconstrução de uma equipe e agora é pensar na temporada, nas dificuldades que a gente vai ter e a responsabilidade também. E a gente vai se preparar forte pra entrar em todas as competições da melhor maneira possível e buscar nossos objetivos, que são os títulos. Obrigada. Vou falar aqui com o Wellington Paulista saindo aqui também. Como você avalia essa reestreia da Chapecoense? Ah, muito boa. Primeiro tempo muito bom, muito movimentado, com o sol muito forte, né? Mas conseguimos fazer o que o professor pediu, que era marcar muito bem, ter a posse de bola no que tivesse com a bola no pé. E conseguimos fazer isso muito bem. Acho que depois do segundo tempo automaticamente a gente acaba perdendo o ritmo de jogo, né? Temos que adquirir ao decorrer dos jogos. Mas de primeira mão assim, de primeira instância, foi muito bom. A gente gostou muito. Um bom teste então. Foi, graças a Deus, foi tudo bem. Você acertou o Wellington Paulista? A gente tá aguardando a saída ainda de alguns jogadores? O técnico, o Wagner Mancini, também tá saindo aqui. Podemos conversar? Como é que você avaliou essa volta da Chapecoense aos campos? O time ainda precisa de entrosamento, é claro, mas já deu pra sentir um pouquinho? Como é que vai ser? Ah, sem dúvida. Como o primeiro jogo foi... Não faltou entrega, era isso que os jogadores que se foram no acidente se entregavam. Então não faltou entrega. A gente espera que agora, nesse começo da temporada, a gente consiga se entrosar ao máximo. Tá certo. Então eu vou tentar chegar mais perto da zona mista, onde os jogadores estão passando aqui. Ainda tem alguns no gramado, o Keno, o Pras. Aqui o Andrei Giroto, aqui do lado. Andrei. Como é que foi em campo pra vocês, essa falta de entrosamento do começo, mas toda essa vontade também de fazer a Chape se reerguir? Pois é. No começo teve um pouco de desentendimento aí, mas foi na superação, né? A gente, assim, falta de entrosamento, a gente buscou na superação e a gente demonstrou em campo, honramos todo mundo aí que se foi nesse momento trágico aí da Chapecoense e agora dá sequência aí na temporada pra gente fazer uma grande temporada. Deixa eu tentar chegar aqui no Amaral. O Amaral tá aqui. Vou tentar falar aqui com ele também. Autor de um dos gols, né, Amaral? Como é que foi esse gol? É, tive a felicidade de fazer o gol ali, bastante feliz por esse recomeço aqui na Chapecoense e poder ajudar a equipe e dar um pouco de alegria pro torcedor, né? Justo contra o Palmeiras. Com certeza, é contra o Ex-Clube. Tive a felicidade de fazer o gol ali, juntamente com a colaboração dos companheiros. Bastante feliz e é continuar aí nesse ritmo aí pra gente fazer um bom ano. Amaral que a gente não tem dúvida vai ser um dos líderes nesse recomeço da Chape. Eu vou tentar chegar no Túlio de Melo aqui agora, que ele também tá falando com a imprensa aqui atrás. Mas peço um pouquinho de paciência, porque a zona mista é assim. Eu creio que daqui pra frente a gente vai, com certeza, pegar entrosamento, né? Cada um vai se conhecer melhor durante os treinamentos e jogos e vamos evoluir dessa maneira. Qual foi a maior dificuldade hoje pra vocês em campo? A dificuldade é que nós chegamos todos juntos agora praticamente, todos os jogadores. Ninguém tinha jogado junto, então realmente não há entrosamento. Mas creio que dentro dessas possibilidades que tínhamos hoje, o resultado foi positivo. Acho que esse teste foi positivo pra nós. Vamos continuar treinando, né? Eu acho que cada um foi escolhido a dedo, cada jogador que tá aqui na Chapecoense hoje. Não só pela qualidade, mas pelo caráter. Todos que chegaram são bem humildes. Vamos continuar treinando firme e tenho certeza que vamos evoluir bastante aí pra temporada. Obrigada. Agora a gente vai andar mais um pouquinho aqui, porque quem tava falando aqui com a Empensa, eu vou tentar chegar nele, pra voltar aos gramados num jogo com uma carga emocional tão grande. Como é que foi pra você? E se você se sentiu bem, se tava tudo bem durante todo o jogo? Quase sete meses sem jogar, dez dias de treinamento. Óbvio que falta muita coisa ainda, né? Mas acho que foi bom. É importante retomar esse, principalmente esse ritmo de competição e de jogo. Vou aproveitar pra mostrar aqui na camiseta de todos os jogadores do Palmeiras. Tem o símbolo da Chape com a estrela em homenagem aos que se foram e a hashtag juntos. É difícil também deixar de lado essa questão psicológica numa partida como essa? Ah, é, porque nós todos somos seres humanos e fica mais latente ainda quando a gente começa a se colocar no lugar dessas pessoas, né? E a gente tem uma pequena noção do que eles devem estar passando. E é difícil, é difícil entender tudo isso e ainda concentrar no jogo, mas é a vida que segue e a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Libertadores, qual que é a tua expectativa pra esse começo de ano e esse entrosamento do time com técnico novo pra já começar uma Libertadores? Libertadores começa em março já, né? A gente não tem tanto tempo assim pra trabalhar, muda conceitos, mudam algumas situações do jogo e a gente tem que usar esse período de treinamento e de jogos pra conseguir assimilar o mais rápido possível as novas ideias do Eduardo em relação ao que o Cuca vinha fazendo. Mudou muito em relação ao Cuca do Eduardo, o Fernando Piazzi, pra você? Muda, muda. Tem alguns conceitos que são muito diferentes, são particulares de cada treinador. E o Eduardo tem, em alguns aspectos, uma leitura bem diferente do Cuca. E você já tá preparado, já fisicamente? E como que a sombra do Jailson vai te motivar a treinar mais? Você tem isso? Que o Jailson tá na tua sombra, tá na tua cola? Ah, eu nunca precisei de sombra pra treinar. Eu tenho quase 39 anos, graças a Deus, por todos os times que eu passei. Eu sempre me dediquei muito, trabalhei sempre no máximo, independente de quem tava comigo no plantel. Então, óbvio que pro Palmeiras é bom sempre ter um grupo de qualidade. Esse goleiro Fernando Pras, obrigada Pras, falando com a gente aqui nesse fim de partida, Preto. Os jogadores da Chape já saíram, a gente agora vai ficar no aguardo pra trazer pra vocês as coletivas de imprensa, tanto do Wagner Mancini quanto do Eduardo Batista. Tá ótimo. Importante ouvir o que vão falar os dois técnicos, né? O Mancini, começando esse trabalho com a equipe da Chapecoense, também o técnico Eduardo Batista. Novidade para o torcedor palmeirense. A Lara Mota vai continuar acompanhando todas as informações desse amistoso. Chapecoense 2, Palmeiras também 2. Você tá vendo aí lances da partida. Na próxima quarta-feira tem o jogo da amizade Brasil e Colômbia. O técnico Tite convocou a seleção brasileira esta semana pra este amistoso internacional. Brasil e Colômbia com a renda sendo revertida para a Chapecoense. Vai ser no estádio Newton Santos. Um engenhão onde teve o Wilson Bolt dando um grande show durante as Olimpíadas. Onde o Botafogo vai preparando a sua casa para a Libertadores. Então vocês vão acompanhar um estádio lindo, maravilhoso. O Newton Santos, bonito, com as cores do Botafogo. Recebendo aí esse amistoso, esse jogo da amizade Brasil e Colômbia. Um grande jogo nesta quarta-feira a partir das nove da noite aqui no Fox Sports. Meus amigos PVC e Carlos Eugênio Simon. Bom, vamos aqui acompanhando o lances do jogo enquanto a Lara Mota se prepara para trazer mais informações pra gente aqui direto da Arena Condá. Com relação a Chapecoense, essa é a grande expectativa. Todo mundo esperou pra ver o jogo de hoje pra conhecer o time do Wagner Mancini, pra ter um contato com a equipe da Chapecoense. A pergunta é objetiva e simples. Gostaram do que viram? PVC, gostou do que viu o Chapecoense? Primeiro tempo, sim. Foi um time agrupado. O Giroto fazendo a saída como segundo volante. O Amaral prendendo pra proteger a defesa. Uma zaga segura com o Fabrício Bruno mais pelo lado direito, pela esquerda. O Grori, que faz o primeiro gol. O Rossi, pela ponta direita, o Neném centralizado. Melhorou quando o Dodô entrou. Mas o Neném é um jogador que pode fazer essa ligação. Já fez, conhece bastante a Chapecoense. É um dos remanescentes. O Ellington Paulista na frente serve como referência. Tem um estilo semelhante ao que a Chapecoense vinha jogando nos últimos anos. Tanto com o Guto Ferreira, com o Vinícius Eutrópio, com o Caio Júnior. Com o de ter um 4-2-3-1. É o mesmo sistema que o Mancini organiza. Claro que vai precisar de um tempo para os jogadores se conhecerem melhor. Mas o elenco montado, com 22 jogadores que chegaram, é um elenco para montar um time competitivo. E você, Simão? Gostou do que viu? Porque todo mundo acompanhando uma expectativa grande com relação à Chapecoense. As pessoas não sabiam exatamente o que iam ver. Vimos aí o jogo da Chapecoense contra o campeão brasileiro. Reforçado o time do Palmeiras. Gostou do que viu? Gostei. É um jogo que, evidentemente, a avaliação fica prejudicada na medida que trocam 11 jogadores. Mas tem potencial. Evidentemente que o Palmeiras foi a equipe que mais contratou. O Felipe Mello foi a maior contratação do futebol brasileiro, no meu entendimento, para este ano. A Chapecoense é difícil. Remontar aquela equipe é quase impossível, porque a Chapecoense é uma grande equipe de futebol. Com o Cleber Santana, o líder que articulava, uma equipe bem montada, bem estruturada, fechada. Um grupo que se posicionava bem. E estava buscando resultado em cima de resultado. Só que agora, evidentemente, com toda essa emoção, tudo que atravessou, tem que levantar a cabeça. A vida que segue. O Mancino é um bom técnico e tem condições, sim, de deixar a Chapecoense aí lutar no meio da tabela do campeonato brasileiro. Lara Mortar.